Olá a todas e todos que nos acompanham, meu nome é José Fernando e eu daria alguns recados aqui antes de iniciarmos o nosso segundo dia da semana 2 do ciclo de minicursos, que tem como título Educação Básica, Fundamentos, Conteúdos e Perspectivas, que é organizado pela Cátedra de Educação Básica da USP. Teremos o prazer de receber a professora Roseli Lopes, que é a coordenadora geral da Cátedra de Educação Básica e vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados da USP. A apresentação tem como tema Educação Sem Instância, flexibilizando tempos e espaços na aprendizagem. Aos que nos acompanham pela primeira vez, a Cátedra é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados, onde está sediada com a Fundação Itaú Social. Ela reúne professores dispostos a contribuir para políticas de formação e reconhecimento do professorado da Educação Básica no país, especialmente das redes públicas. Todas as novidades e informações sobre eventos ficam disponíveis no site da Cátedra, CátedraEducaçãoUSP.org. No Facebook e Instagram, vocês podem acompanhar as novidades pelas redes sociais do Instituto de Estudos Avançados da USP, arrobaiausp. E as atividades, elas são todas gravadas e ficam disponíveis no canal da Cátedra no YouTube. Basta pesquisar Cátedra de Educação Básica na busca do YouTube. Faço a palavra para o professor Nilson, para que dê início à atividade de hoje à tarde. Bom trabalho a todos. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. É muito bom, é uma alegria a gente estar aqui nesse espaço de partilha e nesse espaço que está se tornando na Cátedra um espaço de aconchego, porque há grandes eventos, colóquios e fóruns e coisas assim de muito peso. E há esses espaços mais de aconchego mesmo dos minicursos, depois dos cursos de extensão que virão no próximo semestre. E é uma alegria estar aqui com todos vocês. Eu passo a palavra à professora Roseli, estamos todos aqui para ouvi-la, né? As orientações gerais já foram dadas e com muito prazer, com muita alegria, Roseli, tome a palavra que é sua. Muito obrigada, professor Nilson, professor José Fernando. Vocês não imaginam como é que está o friozinho na minha barriga, porque com essa plateia, com gente assim tão experiente, tão importante, eu estou me sentindo uma estudante ainda quando tinha que fazer aquele seminário com aquele professor assim bem exigente. Então é uma satisfação. Eu vou compartilhar com vocês um material que eu preparei para me ajudar. É claro que algumas coisas vocês vão ter um pouco mais de dificuldade para poder estar enxergando no vídeo, mas a gente está disponibilizando também o PDF dessa apresentação, até porque em alguns momentos coloco algumas referências, alguns links para alguns materiais. Então a ideia é que eu apresento para eu conseguir me organizar melhor na sequência, mas eu disponibilizo para vocês os materiais em PDF para que vocês consigam ler as informações ou durante ou após o minicurso e que vocês também consigam acessar os links que eu sugiro para vocês. Eu coloquei essa página inicial aqui, mas para situar vocês de qual é o meu perfil, de onde eu falo, qual que é a minha formação. Então eu sou engenheira eletricista de formação, com ênfase na área de sistemas digitais, o que seria equivalente hoje a engenharia de computação e eu atuo junto ao Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. Então no departamento no qual eu atuo, na Escola Politécnica, que é uma das escolas de engenharia da USP, a gente trabalha desde a concepção dos sistemas até a materialização, com a parte de eletrônica, de computação, tanto de hardware quanto de software. É desse lugar que eu falo e é a partir desse lugar que eu venho desenvolvendo uma série de trabalhos, porque a eletrônica e a computação têm avançado tão rápido que a gente não tem conseguido dar conta de explorar todo o potencial desses avanços da eletrônica, da computação, das telecomunicações para as mais diversas áreas de atuação. Em especial para a área de educação, a demora na incorporação de algumas dessas tecnologias a favor da educação, porque às vezes elas entram não para favorecer, às vezes vem até para atrapalhar. Então justamente nesse grupo que eu coordeno na Poli, a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos. Eu faço parte aí do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, onde os principais estudos que nós desenvolvemos lá é como é que a gente trabalha com a interação humano-computador. Então como é que a gente amplia as possibilidades para o ser humano, seja na área de educação, seja na área de saúde, seja em outras áreas, na própria engenharia, a partir dessa evolução das tecnologias de interação do humano com os dispositivos computacionais. E coloquei aí também que eu sou coordenadora da FEBRAS, porque em algum momento eu vou falar o que é FEBRAS, e Nova Lab é um laboratório maker que a gente tem aqui na Poli para os nossos alunos de graduação, e SBPC que eu coloquei para vocês aí é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Faço parte da diretoria, sou voluntária desde a época que eu era aluna de graduação, é uma sociedade com voluntários justamente trabalhando na pessoa da academia, e não só da academia, mas trabalhando em prol do avanço da ciência, porque a gente acredita que é por meio da ciência, da tecnologia e da educação, principalmente pela educação, se não tem ciência e tecnologia, que a gente consegue ter desenvolvimento, não só desenvolvimento econômico, mas principalmente desenvolvimento social. Então, só para citar a vocês quem sou, de onde eu falo. Eu acabei pegando esse título e quero até aqui dar o crédito para um colega meu, que ele tem um livro muito interessante, que a primeira parte do título aí que eu utilizei, o professor Romero Torre, meu colega aqui da Poli, tem um livro que começa com Educação Sem Distância, e depois ele tem um título um pouquinho mais comprido aí, um pouco diferente do meu, mas em que ele trabalha também nessa questão de como é que a gente pode reduzir as distâncias por meio das tecnologias que a gente tem hoje de computação. Mas a minha apresentação aqui não vai ser focada só em questões utilizando tecnologias, mas também, até por conta do lugar de onde eu venho e toda a trajetória aí de trabalho que a gente vem realizando. Então, mas o foco é a gente pensar, poxa, por que que a gente não consegue flexibilizar tempos e espaços? E eu estou preocupada com a aprendizagem ativa, então não qualquer aprendizagem, mas uma aprendizagem onde o estudante possa ser mais protagonista. Então, eu vou concentrar a minha fala principalmente nesse tipo de atividade, porque esse tema é muito extenso, né? E aí, na divulgação desse minicurso, eu até coloquei para vocês que a gente está em pleno século XXI, a gente está no meio de uma situação de pandemia, então acho que ficou muito mais evidente que a gente precisa repensar tempos e espaços, né? Que na educação, a gente precisa repensar os tempos e espaços e repensar isso à luz dos avanços tecnológicos. A gente precisa ter, os avanços tecnológicos precisam chegar na casa das pessoas, todas as pessoas, precisam chegar nas escolas, a gente tem um país de dimensões continentais, se a gente quer avançar, a gente precisa ter as melhores práticas pedagógicas e a gente precisa também ter as melhores condições tecnológicas à luz dos avanços atuais. E outra questão que é muito importante, que eu acho que tudo isso traz à tona, é a questão de discutir a importância de desenvolver autonomia para aprender. Então, seja dentro da escola ou fora da escola, eu preciso preparar as crianças e os jovens a cada vez adquirir mais autonomia para que eles possam crescer. E eu acho que é uma questão que é muito importante, estar no mesmo espaço físico não significa necessariamente estar perto. Ao longo da vida, a gente pode citar vários exemplos em que você tem várias pessoas reunidas no mesmo espaço, mas cada um está fazendo alguma coisa e não está enxergando os outros, inclusive em alguns ambientes de sala de aula, em que o professor faz algumas atividades, mas os alunos estão com ou sem tecnologias nas suas mãos, eles estão em algum outro lugar. Minha filha às vezes usa a expressão, ah, brisando, então como é que a gente consegue, seja no mesmo espaço físico ou em diferentes espaços físicos, como é que podemos estar próximos? Por isso aí o termo que eu peguei do meu colega Romero Torre, que é como é que a gente pode promover essa educação sem distância, com ou sem tecnologias computacionais. Então o que se coloca como desafio para a gente? Seja quando a gente pensa num plano de aula sem tecnologia, seja a gente que está desenvolvendo tecnologias para a área de educação, o que é absolutamente fundamental é que a gente consiga conceber e promover experiências que sejam motivadoras, que sejam significativas e que possam promover aprendizagem, seja dentro, seja fora da escola, seja no caso em ambientes físicos reais, sem tecnologias computacionais, seja em ambientes dentro ou fora da escola que sejam virtuais. Outra questão que é importante é que eu posso ter atividades que são individuais, eu posso ter atividades que são colaborativas e que têm interações síncronas, que acontecem ao mesmo tempo, as pessoas estão, seja numa plataforma física ou no lugar virtual, mas elas estão ao mesmo tempo, estão interagindo, ou eu posso ter situações em que essa colaboração acontece de forma assíncrona, as pessoas não precisam estar ao mesmo tempo, mas existe algum tipo, ou de meio físico ou de meio digital, em que as atividades e as produções são compartilhadas para que as pessoas possam colaborar. E é muito importante que a gente consiga explorar as dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras, e aqui a gente tem o professor Lino e outros dos nossos colegas que conseguem trabalhar isso, para a gente conseguir compreender quais são as dimensões importantes, como é que as pessoas se desenvolvem. Então, como é que a gente pode promover espaços e tempos que favoreçam essas atividades e que respeitem as individualidades, o que é muito difícil, quando a gente fala de respeitar as individualidades, em algumas realidades, quando a gente tem muitos alunos ao mesmo tempo e a gente tem um tempo muito curto, como é que alguém consegue dar conta de respeitar as individualidades, então isso é um grande desafio. Como é que a gente consegue contribuir aí nas atividades na escola para desenvolver autonomia, para fazer com que as crianças e os jovens cada vez consigam se preparar melhor para aprender aí ao longo da vida. Então, está muito bonito, mas e aí? Então, muito mais do que respostas, a minha intenção aqui é trazer perguntas e provocações, apresentar alguns exemplos de possibilidades para a discussão, instigar a reflexão, a discussão e também o compartilhamento de experiências. No Brasil, a gente faz coisas incríveis, mas a gente precisa conseguir documentar e compartilhar melhor essas experiências, tanto dentro do próprio país, como fora. Acho que isso é muito importante que a gente consiga documentar, porque eu tenho testemunhado diversas experiências realmente muito relevantes. Queria colocar aqui algumas perguntinhas para vocês, então, tanto aqueles que estão no YouTube, como aqueles que estão aqui no chat da sala do Zoom, queria convidar vocês a colocarem o nome de vocês, aí de onde vocês são, de que instituição vocês são, e que vocês também se manifestem, né? O Fernando está aí me ajudando, o Daniel também e os outros colegas, coletando as perguntas, as reclamações, os comentários de vocês, né? Então, eu queria que vocês se manifestassem aí. Quando a gente considera, vamos considerar a situação pré-pandemia, porque muita gente não usava internet, computador, como está usando hoje. Então, como é que era o contexto pré-pandemia, quando a gente pensa em tempos e espaços? O que caracteriza a maioria das nossas escolas no Brasil? Para vocês, o que caracteriza? Onde que os alunos passam a maior parte do tempo, quando eles estão dentro da escola? E aí, ninguém está se manifestando aqui ainda? Onde é que ficam os alunos? Ficam no pátio? Ficam do lado de fora da escola? Quando eles estão na escola? Não estou falando das experiências incríveis que vocês devem ter nas escolas de vocês, as experiências mais inovadoras, mas se a gente for olhar de uma forma mais macro, o que acontece na maioria das escolas, e que muitas vezes também acontece, não só na educação básica, está mais no ensino superior. Então, a maior parte do tempo, quando os nossos alunos estão dentro da instituição, onde eles estão? O que eles estão fazendo? Por quanto tempo? Numa sala retangular fechada. O que mais? Quanto tempo? Recicam por um longo tempo. Sempre fazendo a mesma coisa? Sentados? Que nem eu agora, né? A gente está ficando muito sentada agora na frente do computador. Enfileirados. Em muitas escolas ficam enfileirados, inclusive com carteiras presas no chão. A gente mesmo no ensino superior, agora já foi eliminado aqui, mas mesmo nas escolas de engenharia aqui, a gente tinha carteiras que ficavam presas, que era para evitar que as pessoas deixassem as cadeiras fora do lugar. Então, na maior parte do tempo, ficam ouvindo e escrevendo. Mas escrevendo o que eles estão criando? Ou escrevendo o que o professor escreveu na lousa? Em Andréia? Andréia colocou aqui, que na maior parte do tempo, ficam ouvindo e escrevendo. Então, na maioria do tempo, ficam sentados na sala de aula, no laboratório, quando eles têm laboratório, eles podem ter mais mobilidade e autonomia. Então, a gente tem aí situações. Outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar também, numa situação sem considerar a pandemia, antes da pandemia, considerando a educação formal, o que acontece fora da escola? Quanto tempo os alunos se dedicam a atividades escolares? Em quais espaços os alunos passam a maior parte do tempo quando eles estão fazendo alguma atividade escolar em casa ou fora da escola? Fora da escola? Mas se a gente considera as atividades que são da educação formal, em que tipo de espaço os alunos passam a maior parte do tempo? Então, acho que aí são questões aí que a gente pode estar pensando um pouco. Em que tipo de atividades os alunos estão envolvidos a maior parte do tempo? E os professores? Se a gente pensar na rotina e da maioria dos professores, pelo nosso Brasil enorme, mais de dois milhões e meio de professores pelo país. Onde é que eles estão? Por quanto tempo? Em que tipo de atividades? Então, quando eles estão dentro da escola e quando eles estão fora da escola, mas estão com algum tipo de engajamento em atividades de educação formal. Eu peguei aqui alguns tópicos, mas a gente percebe que existe muito essa questão da fragmentação dos tempos e espaços. Professores correndo de lá para cá para cumprir agendas em diferentes escolas. Então, quando a gente tem os professores somente no Fundamental 2, no Ensino Médio, nem sempre eles conseguem alocar toda a grade de tempo deles com uma única escola. Então, eles ficam correndo de lá para cá. A gente tem escolas onde a gente tem essa separação de idades. A quase totalidade que os alunos estão na escola, eles ficam dentro da sala de aula. Então, algumas escolas têm condições às vezes mais favoráveis, têm outros espaços alternativos, mas se a gente for ver a maior parte do tempo, eles ficam dentro de uma sala de aula que normalmente, que nem o colega que colocou uma sala quadrada, não muito grande, mas que cabem àqueles alunos. A maior parte do tempo também, na maioria das escolas, você tem um falando para muitos ali dentro da sala. Você tem muitos fazendo a mesma coisa, principalmente com foco em repetição e memorização. Então, aqui eu estou falando de uma maneira geral. É claro que existem muitas outras coisas, mas se a gente for olhar a grande massa das escolas, tem esse tipo de situação. e é por isso que quando a gente olha até os indicadores das nossas escolas comparados com outros, a gente vê que a gente precisa melhorar muito. Também, a gente tem pouco trabalho em grupo, a própria estrutura física da escola e de tempos dificulta o trabalho em grupo, porque você tem, ah, estou numa aula, dali a pouco, 50 minutos, já começa outra aula. Então, se eu vou mudar as carteiras de lugar, colocá-las de volta, porque aquelas cadeiras que estavam ali enfileiradas, né? Outra característica que a gente vê aí que atividades individuais em casa normalmente são atividades sem supervisão, né? Porque quem está em casa muitas vezes ou não tem tempo ou não tem preparo para fazer algum tipo de acompanhamento. É uma atividade sem interação com alguém acompanhando e mesmo sem interação com outros colegas e com alguém que possa estar ajudando nessa supervisão. Muito com foco em repetição e memorização e com poucos recursos, porque muitas vezes os professores não podem pedir alguma coisa um pouco mais arrojada porque ele não pode contar com os recursos na casa desses aprendizes. Então, ele teria que estar disponibilizando os recursos para que isso pudesse ser feito. Ele não vai passar uma atividade em que não haja garantia de que todo mundo vai poder fazer a atividade que foi demandada, né? Então, faz sentido isso que eu coloquei? A maioria é assim? Vocês concordam? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu ver aqui. O que a Ita falou? Posso responder como uma mãe de uma criança de nove anos em torno de uma, duas horas diárias realizando a atividade passada. Tem atividade física e inglês no período fora do ambiente escolar. É claro que agora, na situação de pandemia, a gente está com uma situação bem diferente que talvez traga até algumas lições aprendidas para o pós-pandemia, né? Em que as crianças que estão conseguindo ter algum tipo de conectividade, que estão conseguindo acompanhar atividades escolares, estão demandando apoio, estão demandando supervisão, principalmente as crianças menores, né? Mas será que nas atividades pós-pandemia algum nível de acompanhamento em casa também seria interessante, não seria interessante? Eu acho que são todas as coisas para a gente pensar. A Ellen colocou aqui, quando a escola disponibiliza espaços de convivência, facilita mais para a interação dos alunos. Na grande maioria do tempo, na grande maioria do tempo, estão em sala de aula sentadas. Então, esse é o cenário que a gente vê, né? Então, aí eu coloquei até esse filme e eu falo, eu muitas vezes me sinto assim, não sei vocês, né? Seja como aluna, seja como professor, uma sensação de que todo mundo tem que fazer tudo ao mesmo tempo, de um determinado jeito. Então, é como se fosse, né? Uma linha industrial, então todo mundo tem que passar ali. Aí, como não dá para fazer o ótimo, você faz o mais ou menos igual com todo mundo, né? Aí, a Andréa. Fala aí, Andréa. Deixa eu passar. Posso passar, gente? Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Andréa, pode passar o microfone para ela? Quem que está controlando? Ah, eu já abri aqui. Obrigada, Roseli. Então, eu acrescentaria, até no pré-pandemia, no pós-pandemia também, né? Porque mesmo crianças que estão estudando com aulas remotas e em momentos síncronos, muitas vezes ficam caladas. Tinha uma experiência como mãe também, né? Às vezes passam a manhã inteira calados, sem interagir, talvez interagindo pelo teste, né? Mas em sala de aula real também, acontece muito de ter alunos que começam de, terminam o dia sem interagir de maneira produtiva com o professor e para a aprendizagem dos alunos de toda a sala. E a gente vem muito nesse modelo e nas escolas de engenharia não é diferente, né? Em que a gente tem muitas aulas em que o professor apresenta algum tema, etc. E os alunos ficam quietos com o nível de interação muito baixo ou, se você está com 40 ou 50 alunos ali, é uma interação mínima por parte dos alunos, né? A não ser quando você faz outros tipos de atividade em que eles podem falar entre eles. Porque se for sempre o professor com os alunos e os alunos só com um professor que está ali, é claro que a gente tem aí uma série de restrições, né? Então, eu fico pensando em situações desse tipo, né? E será que dá para ser diferente? Será que dá para ser diferente em escolas públicas? Será que dá para ser diferente? Mesmo sem computador e sem internet, dá para ser diferente? É claro que muitos de vocês aqui devem ter experiências incríveis. Vamos lá, Ellen. Ellen, comenta aí um pouquinho, Ellen. Dá para ser diferente, Ellen? Ela falou que está sem microfone no chat. Ah, ela está sem microfone. Então, Fernando, você é o parta-voz da Ellen. A pergunta que ela faz é o uso de novas tecnologias pode quebrar esse paradigma? O que impera é a robustez dos currículos? O que eu queria comentar também. Vamos lá, Nau, Mar. O que eu queria comentar e talvez até para enriquecer um pouco mais a complexidade da questão é que tem um padrão de relação que muda na educação infantil e no fundamental, é uma turma inteira com um docente. Então, é uma professora da turma. Aí, depois, vai mudando e a turma passa a ter vários professores. E aí, é o professor da matéria. mas continua na sala. É a mesma sala. Os professores mudam. E na universidade, muda a sala e muda a professor. Então, tem uma... Já é assim uma diversidade maior dessa questão dos espaços e das pessoas. Eu acho que isso também é um... É algo que parece que é um desafio também para incorporar nessa discussão que está sendo trazida aqui. Inclusive, quando você fala do fundamental 2, ensino médio e ensino superior, essa fragmentação de pessoas que são especializadas em alguns temas e aqueles tempos curtos. Então, quando a atividade começa a ficar interessante, aí você tem que trocar de canal porque você vai para outra atividade. Mas mesmo quando a gente pega da educação infantil, além de textos em que a gente pode se aprofundar com maior propriedade no assunto, eu tenho uma experiência pessoal de uma aluna que ela deu um depoimento. Ela falou que ela teve uma experiência na educação infantil que estimulava muito a criatividade em espaços mais livres, obviamente muito supervisionados, porque são crianças pequenas, mas em que as crianças podiam brincar. Então, elas aprendiam muita coisa brincando, podiam brincar na casa da árvore, etc. E quando ela foi para a primeira série, ela foi os primeiros dias na escola e depois ela não queria ir mais para a escola de jeito nenhum. Por quê? Porque ela saiu de uma escola que estimulava a criatividade, a sociabilidade, uma série de atividades e aprendizagem lúdicas para uma sala com as carteiras enfileiradas e que tinha que ficar olhando para frente e fazendo e copiando o que a professora mandava fazer. Então, eu acho que são coisas que são importantes. Por que tem que ser assim? Tem que ser assim? Então, acho que a gente precisa ver experiências diferentes para conhecer possibilidades. Eu acho que todos vocês devem ter ouvido falar, quem não ouviu falar... Eu coloquei dois exemplos, existem outros de escolas que fazem de um jeito diferente, mas eu coloquei dois exemplos que eu conheci pessoalmente, porque eu escutava falar tanto da escola da ponte que eu falava assim, não, mas dá para fazer mesmo? Será que é tudo isso? Ou será que eles contam uma narrativa muito bem contada e que é encantadora? Então, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente. Existem muitas publicações. Até por curiosidade, eu fui lá no Google Scholar e no Google mais aberto para ver quanto de informação que você conseguiria encontrar. Então, só no Google Scholar existem mais de 2020 resultados em que a expressão Escola da Ponte aparece e eu não fui varrer as 2020 para ver, mas a probabilidade de que a maioria delas realmente esteja falando dessa experiência, da Escola da Ponte em Portugal, é bem grande. E encontrei também no Web of Science esse artigo recente. Então, você vê assim, que é uma experiência que começou lá em 1976, com o professor Pacheco, José Pacheco, e aqui eu coloquei algumas fotos que estão nesse artigo. Então, quem quiser descer em maior profundidade nesse projeto e conhecer algumas referências bibliográficas para poder saber mais, vale a pena consultar esse artigo. Então, o que a gente vê aqui nessas fotos que estão colocadas? Sem a gente se aprofundar, mesmo que vocês ainda não conheçam bem esse projeto, que movimento que a gente está observando aqui em relação a espaços e interação entre as pessoas. O que a gente vê? A gente vê ali um grupo de crianças, não está dando para ver exatamente se elas têm a mesma idade ou não, mas elas estão muito interessadas em alguma coisa. Não me parece que elas estavam posando para uma foto. Parece que é uma foto realmente autêntica. Existem várias aí. mostrando como é que é o trabalho lá. Então, as crianças ali trabalhando. Do lado, você vê a professora fazendo uma interação ali num determinado momento em que as crianças estão fazendo alguma coisa. Você vê as outras duas crianças trabalhando fora da sala de aula, coletando dados e analisando. E quem lê em profundidade o trabalho da escola da ponte, vê que eles trabalham com essa abordagem de as crianças de idades diferentes podem trabalhar juntas em espaços mais abertos. Eles trabalham muito com... A essência do currículo é trabalhada, né? Então, os conteúdos que são colocados como conteúdos obrigatórios, porque ela é uma escola pública, né? Eles trabalham todos os conteúdos, só que de uma forma diferente, em que os alunos podem escolher quais são os temas que eles querem estudar em profundidade, eles podem se organizar, e eles usam os espaços e as tutorias dos professores para eles conseguirem avançar e conseguir compartilhar uns com os outros os seus achados, as suas descobertas, os seus aprendizados. Não dá tempo para discutir aqui, mas é interessante observar como é que são os espaços, vale a pena pela literatura, olhar com profundidade. E aqui eu não falei nada de computador, não tem nada de computador aqui, né? A gente tem aqui 1980 essas fotos e as crianças ali engajadas fazendo coisas, né? Tem uma outra experiência que vale a pena conhecer em profundidade também. Se vocês forem no Google Scholar, só temos 90 resultados. Lá na Escola da Ponte tinha 2020. Então, eu acho que assim, são experiências como essa da Amorim Lima e várias outras que a gente tem no Brasil que precisam de um olhar mais profundo, né? Então, eu acho que a gente precisa inclusive publicar não só em língua portuguesa, porque no Brasil a gente faz coisas muito, muito importantes. Aqui no caso da Amorim Lima, é uma escola pública da cidade de São Paulo que teve uma influência muito forte a partir do projeto do professor José Pacheco lá da Escola da Ponte, né? Mas que precisou de muita coragem, né? De muita, como tem um artigo aqui, até que o professor Nenezes é coautor aqui de um trabalho de pós-graduação que foi feito aqui na USP, ele coloca ali escolas de resistência, né? Então, precisou ter muita coragem porque foram derrubadas paredes, né? Então, você tem salões, você tem o currículo escolar, mas ele está estruturado em termos de conjuntos de roteiros de trabalho, organizados em tema de forma autônoma, com estudo e investigação individual ou coletiva e que são acompanhados por tutores, né? Num espaço físico que eles chamam de salão. E, como eles dizem aqui também nesse texto, né? Para que esse espaço existisse, foi necessária a derrubada de paredes, né? Onde convivem estudantes de diferentes séries. Então, é possível. Existem vários trabalhos aí publicados e várias matérias mais jornalísticas. Se você olhar ali no Google, você tem 3.290 resultados. Então, há um olhar grande para essa escola, da mídia e de publicações em geral, mas é importante que a gente tenha trabalhos mais profundos também de pesquisa, de comparar quais são as condições, quais são as diferenças, né? Dessa escola para outras escolas. Aqui eu coloquei só algumas imagens. Então, existem imagens aqui na internet aberta de como é que são os espaços físicos na escola. Então, é uma escola que tem um número de crianças. Se vocês forem olhar a Escola da Ponte e a Morim Lima, a Morim Lima não tem tantos privilégios quanto eu vi na Escola da Ponte. Na Escola da Ponte, eles têm um número bem reduzido de crianças. O gestor tem muita autonomia para escolher quem são os professores da escola. O número de docentes por aluno é um número razoavelmente alto, mas se você vai para a Morim Lima, você vê que ela é uma escola muito comparável com as outras escolas, que são da mesma rede em termos de número de professores envolvidos, etc. Mas ela tem uma conexão com a comunidade extremamente forte. Eu até brinco, olha, se você passar na porta da escola e a diretora lá, a Ana, perceber que você pode ser uma boa parceria para a escola, você já está incorporado ali, né? Então, assim, são dinâmicas que acontecem que são muito importantes de serem compreendidas, da gente discutir e da gente conseguir explicitar, né? Para que a gente possa verificar se esse tipo de situação pode acontecer em outros lugares, né? Então, que características que vocês acham que são essenciais em experiências como essa da Escola da Ponte e da MF Amorim Lima? Ambas são públicas. Alguém conhece em profundidade essas experiências? Ou tem alguma experiência semelhante na região de vocês? A Ellen colocou um ponto importantíssimo. Os professores e gestores também precisam querer e aceitar a mudança, né? É muito interessante conversar com a gestão dessa escola, porque isso não foi um trabalho nada simples e não é só dos professores e dos gestores, né? Porque ali, nesse caso, havia um desejo dos gestores e foi conquistando os professores. Mas há uma resistência também das próprias famílias, porque quando você quer fazer alguma coisa diferente, se você não traz evidências, não compartilha evidências de outras escolas, no momento em que eles fizeram, eles até compartilhavam as experiências de Portugal, mas uma coisa é você falar, olha, esse tipo de coisa dá certo em Portugal, esse tipo de coisa dá certo na Finlândia, né? É muito mais interessante quando você consegue compartilhar boas práticas que estão em contextos semelhantes, né? Por isso, de novo, o que eu coloco, que é muito importante que a gente, né? Que nós, professores, que estamos aqui, tanto quem está falando quanto quem está assistindo, somos professores, que a gente passe a documentar melhor as experiências, o conhecimento que a gente consegue gerar nas nossas práticas, porque é a partir daí que a gente consegue gerar evidências que podem ser usadas, né? Para a tomada de decisão em outros lugares, porque só contar que deu certo, né? No Hemisfério Norte, em algum lugar, não é suficiente, né? A comunidade precisa ser envolvida, com certeza. Todas as boas experiências que a gente vê de escolas, você tem sempre um engajamento da comunidade, né? De dentro da escola e do seu entorno. Parece que o corpo docente é mais estável. Quer dizer, uma coisa acaba ajudando a outra, né? Porque quando o projeto é bacana, os professores não querem sair, né? Então, acho que também tem isso. Trabalho com colegas, na qual apoiam o trabalho interdisciplinar. Então, é fortemente interdisciplinar. É mais difícil para quem não está habituado? É claro que o começo deve ter sido bem difícil. Mas, repito, acho que é muito importante olhar publicações como essa do professor Menezes, que aqui no caso do professor Menezes, esse trabalho de pós-graduação, estava com o olhar mais focado no ensino de ciências naturais em escolas como a IMF. Eles estudaram duas escolas nesse trabalho. A IMF Amorimima e estudaram uma escola privada também, que é essa escola Politéia. Aqui eu queria só colocar uma outra referência que, para mim, é muito importante. Então, só para eu não perder a oportunidade de mencionar algumas coisas que eu tenho conseguido entender em maior profundidade, porque antes eu fazia muitas coisas na intuição, né? Ou então na observação de como os meus colegas fazem e tentava fazer de um jeito parecido. Mas, seja na questão de ambientes reais ou de ambientes virtuais, a questão da equidade é muito difícil, né? E a questão do trabalho em grupo são questões muito difíceis. Às vezes a gente, como docentes, a gente fecha os olhos, né? Você manda os alunos fazerem alguma atividade em grupo e depois você fala acredito que eles fizeram em grupo. Mas como é que eu tenho certeza que todos, né? De um determinado grupo que são pessoas diferentes, que eles estão conseguindo, né? Participar com contribuições diferentes uma vez que as pessoas são diferentes então quando elas estão em uma atividade em grupo como é que eu garanto que todos estão crescendo, que todos estão participando respeitando suas individualidades, né? Como é que eu consigo conceber e avaliar experiências de aprendizagem que sejam significativas em salas de aula, por exemplo, se eu considerar o espaço físico da escola numa sala de aula heterogênea e que ela é heterogênea em diversos aspectos, né? Então eu posso ter pessoas que têm ali condições sociais diferentes, interesses diferentes, desenvolvimento cognitivo diferentes, mas elas estão na mesma sala, né? No mesmo espaço, seja físico ou virtual. Então isso é muito difícil e há uma literatura bem importante, especialmente da professora Rachel, que eu tenho tido contato mais recentemente. Então como é que a gente consegue ir melhorando os instrumentos e o que eu achei bem interessante nos textos é que eles são fundamentados em pesquisa, então foram situações reais que foram implementadas, observadas, devidamente documentadas e a partir daí ela produz uma série de materiais que ajudam na questão de você conseguir unir teoria e prática, porque algumas reflexões elas são possíveis e a gente consegue realmente implementar as práticas se a gente tiver algum tipo de material de apoio e a gente está trabalhando na prática enquanto a gente vai aprofundando a reflexão, porque só ler sobre esse assunto e achar que você está preparado não funciona, né? Então a educação acho que é muito desafiadora porque a cada lugar onde você vai estar trabalhando, né? Dependendo de quem são seus colegas, são seus alunos, você está sempre aprendendo, porque são desafios novos, são situações novas, às vezes um aluno diferente dos alunos que você pegou em outras turmas, ele faz com que o desafio para você poder lidar com um determinado grupo ali de estudantes de uma disciplina seja muito diferente, eu acho que todos vocês aqui devem ter situações para contar. Fernando, se tiver alguma manifestação aí em relação a isso, minha vida aí que eu... Professor, nós temos muitas manifestações. Você quer comentar algumas? Quero, eu queria, bom, trazer algumas coisas do YouTube e trazer dois pontos. Apareceu aqui no chat muito sobre o protagonismo, ontem a professora Bernadette Gatti colocou, quando ela falou das bases nacionais, a importância de incentivar o protagonismo. Então, das experiências que foram mostradas até agora, muitas pessoas colocam que a importância do protagonismo. Algumas pessoas colocaram aqui no chat, tanto aqui quanto no YouTube, a importância da participação da família ou na comunidade escolar e dos gestores, que os gestores têm que trazer um outro olhar. Por outro lado, aparece um pouco também a ideia dos pais, e isso apareceu no YouTube, que acham que o filho tem que cumprir a apostila, que o ano que vem tem que refazer tudo, porque perderam o conteúdo, a ideia do conteúdo que tem que ser cumprido durante o ano. Então, eu até separei aqui algumas falas, a Lindsay, no YouTube, ela disse que os alunos gostam mais de ficar no parque, com atividades mais diversificadas. A Rosilene fala um pouco sobre a apatia dos alunos tentando copiar o material em sala de aula, isso no ensino presencial. isso no YouTube aparece muitas vezes, sentados copiando num espaço ali muito fixo, né? Então, eu acho que e por fim, tem uma, a Dilce, aqui no final, coloca um pouco sobre isso já no chat do Zoom, sobre o trabalho em equipe, como ele acontece, o momento de ouvir o outro, outro, né? Então, a gente tem um ensino muito pautado no professor falar e o aluno se manifesta um pouco, mas como que se constrói o ouvir o outro? Ouvir os pais, ouvir a família, a comunidade, o professor e todo mundo construir esse espaço, o trabalho em grupo. Então, aparei na, tá na página exata em que vocês vão encontrar muitas dessas discussões e algumas técnicas também, né? De como trabalhar essas questões, né? A professora Rachel e outros pesquisadores com esse tipo de perfil estudam isso em profundidade, né? E, assim, nada é óbvio, né? Você achar que as famílias têm que saber como que elas devem proceder, eu vou contar pra vocês, assim, duas experiências transformadoras pessoais que aconteceram comigo, né? Uma foi na educação infantil que meus filhos tiveram o privilégio, né? De ter estudado na creche oeste aqui na USP, uma das creches que no fundo é um ambiente ali de pesquisa também da própria universidade, né? Onde você tem filhos de funcionários, filhos de docentes, filhos de estudantes, que todos eles juntos ali numa mesma creche. E um dia eu cheguei na creche e eu vi que eles entregavam folhas em branco pras crianças e meu filho tinha estudado, tinha entrado um pouco antes que eu não tinha conseguido vaga, tinha ficado um tempo numa escolinha de educação infantil quando ele era bem pequenininho que o pessoal entregava folhas mimeografadas pra eles fazerem atividade. E eu ingenuamente quando cheguei falei, nossa, vocês estão com alguma dificuldade, né? Precisam que a gente às vezes faça cópias de alguns materiais, né? A professora estava meio abitulada aí naquela época. E aí eu tive uma aula, né? De uma das professoras que falou assim, não, é porque a gente passa atividades pra eles em que eles fazem observações e depois eles se expressam nas folhas em branco. E a partir do tipo de manifestação deles, né? Se eles conseguem ficar dentro da folha, se eles extrapolam, né? Então, dependendo de como eles fazem as atividades, a gente verifica como é que são os próximos passos, etc. Aí eu, aquilo me, né? Comecei a pensar nessa coisa, né? De a minha educação básica, eu entrei direto numa primeira série. Ela foi muito calcada em repetição, Decorei a cartilha, né? Já meu filho, estudando numa escola construtivista, quando ele terminou, depois de ter tido uma educação infantil de qualidade, depois entrou na primeira série, quando ele chegou no final da primeira série, ele estava alfabetizado e lendo Harry Potter, né? E eu, no final da minha primeira série, sempre fui uma aluna dedicada, aplicada, estudei em escola pública, etc. Mas eu tinha sido treinada para repetir algumas coisas e conseguia ali, minimamente, né? Me virar e aí fui me desenvolvendo. Então, assim, há formas diferentes de fazer as coisas, né? E existe toda uma teoria, né? E existem práticas relacionadas às teorias que a gente precisa compartilhar mais rapidamente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aí teve mais alguma coisa que você comentou, essa questão dos pais, né? Tive a sorte de, enquanto mãe, ter tido escolas onde eu também me interessava, então eu ia nas reuniões, mas teve muito aprendizado para os pais, porque os professores, na escola construtivista em que meus filhos estudaram, no ensino fundamental, os professores nos explicavam como é que eram as atividades e como que a gente poderia ou não intervir, porque ele sempre falava assim, ah, não é para você dar a resposta pronta para o seu filho, porque às vezes a gente dá desafios para ele que são maiores do que o que ele já aprendeu a resolver, que é justamente para ele exercitar a criatividade dele e para ele ver se ele consegue encontrar caminhos, né? E a tendência da gente é de dar a resposta pronta. E isso foi muito útil para mim, né? Por quê? Porque com os meus alunos na engenharia elétrica, num primeiro momento eu também tinha esse tipo de postura de quando o aluno fazia alguma coisa no laboratório que não era o esperado, muitas vezes a gente ia lá e falava não, é para fazer assim, você mostrava como é que tinha que fazer. Depois dessas experiências na educação infantil e nessas escolas construtivistas, eu mudei a minha forma de atuar com os meus alunos. Quando eles não conseguiam fazer um determinado procedimento, eu ia na bancada e falava assim, o que vocês acham que não está correto? Por que será que o resultado que você está obtendo não é o resultado esperado? Será que tem alguma coisa que você teria que ter feito diferente? Então, ao invés de dar uma resposta pronta e consertar e ele não ia aprender, eu comecei a usar outros tipos de estratégia e continuo aprendendo, né? Eu acho que isso a gente está aprendendo todo dia, né? E não é óbvio, não é fácil. E quando a gente está falando de equidade, como é que eu consigo, de acordo com as condições que a gente tem numa escola pública, dar conta de tantos desafios, né? De tantos desafios. Opa, tem o professor Pavão aqui, um grande abraço a Ellen. O professor Pavão é lá de Pernambuco e a Ellen está falando que ele advoga a ideia de largar, de largar literalmente as aulas tradicionais e só fazer experimentos. Qual escola está preparada para essa ideia quase revolucionária? Eu acho que compartilho da ideia do Pavão, eu acho que ele tem que mudar, mudar bastante, mas eu acho que cada escola, cada pessoa tem seu tempo, né? E tem formas de estar fazendo isso. Nem todo mundo vai conseguir fazer uma coisa tão radical quanto o Pavão propõe. E mesmo aquela experiência da escola Amorim Lima e de outras, né? Que estão com experiências semelhantes, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Você vai implementando, são muitas batalhas, né? Eu acho que na universidade o professor Nalmar pode compartilhar aí a experiência da Universidade Federal do Sul da Bahia ou o professor Fernando aqui, as experiências aqui da Universidade Federal do ABC, né? A UFABC. Quando você começa do zero, por exemplo, se você vai fazer uma escola nova, você pode até pensar em fazer um projeto totalmente diferente se você conseguir, se for uma escola pública, né? Se você conseguir autorização para isso, se for uma escola privada, se conseguir autorização para abrir a escola, né? Se estiver de acordo. Mas quando você já tem uma escola funcionando, é difícil a mudança, né? Seja no ensino superior, seja na educação básica, mas ela é uma mudança possível. E, de novo, repito, é importante conhecer esses casos e como é que foi a trajetória deles para que se consiga num tempo menor do que foi a batalha deles ter resultados também importantes. Fernando, quer fazer alguma intervenção? Sim, sim. Eu tenho duas perguntas aqui que eu achei interessantes e achei que valia a pena trazer para a discussão. A Júlia de Tavares coloca, faz a seguinte fala, muitos alunos, às vezes, se sentem excluídos. Por isso, o professor deve fazer um bom planejamento quando se trata de atividades em grupo para que o aluno possa se engajar e ter resultado. Essa é uma das perguntas sobre o planejamento das atividades e uma outra que eu acho interessante também. Matematicamente, contando, então, o caminho é esse? Escola da Ponte, afastar-se do modelo tradicional, descartá-lo? O modelo tradicional não atende mais a formação moderna? Ou o que falta? Então, são duas perguntas que vieram. Essa aqui, eu não tenho o nome da pessoa que fez a pergunta, mas a primeira foi a Judith Tavares. Então, depende do que é tradicional. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, porque eu acho que tem um slide ali que pode ser inspirador, mas, repito, quando a gente pensa em equidade, como é que eu consigo trabalhar verdadeiramente em grupo e eu ter pessoas diferentes, mas que todos sejam ativos, é muito importante se aprofundar nos textos da Rachel. Ela traz conceitos, ela traz exemplos e resultados de pesquisas e ela traz também alguns templates e algumas estruturas que ajudam os professores no seu processo de conseguir desenvolver realmente atividades dentro da escola e mesmo fora da escola, mas que possam estar promovendo essa equidade. Então, eu recomendo aqui. Mas vamos para a frente, que eu acho que isso ajuda também a responder esse caminho aí, essa discussão. Bom, aqui eu repito de novo aquele que eu coloquei lá no começo e quando a gente fala da escola da Ponte e a gente fala da Morinima, a gente está vendo muito como é que a gente, são exemplos, eu não estou detalhando aqui, mas acho que é preciso conhecer essas duas escolas e as experiências dos gestores, dos professores em maior profundidade, mas eles mostram formas de você conseguir ter experiências motivadoras, significativas em ambientes reais. Aqui, eu não coloquei nada de computador, de internet, são pessoas que estão ali, são escolas públicas, então é possível e a gente pode aprofundar isso. Mas aqui eu queria jogar uma provocação para vocês, eu vou ler esse trechinho, isso aqui é um pedaço de um texto e eu queria que vocês me dissessem de quem é esse texto, não vale pesquisar na internet, então desliguem aí o Google, não perguntem para o Google nem para nenhum primo do Google, então nesse texto aqui, a partir da escola infantil, de 4 a 6 anos até a universidade, com escala pela educação primária de 7 a 12 e pela secundária de 12 a 18 anos, a continuação ininterrupta de esforços criadores devem levar à formação da personalidade integral do aluno e ao desenvolvimento de sua faculdade produtora e de seu poder criador, pela aplicação na escola para aquisição ativa de conhecimentos dos mesmos métodos, observação, pesquisa e experiência, que segue o espírito maduro nas investigações científicas. De quem é, de quando é esse trecho de texto? Vamos lá, vai ganhar um brinde e quem responder é mais rápido. Pô, cadê? Eu não vi resposta ainda. Não vale perguntar. Ah, não vale não, Mar. Bom, mas você colocou o nome só de uma pessoa ali, não, Mar. Vamos lá. Quem? De que ano é? Em que ano foi escrito este texto? Quem escreveu este texto? Pô, não tem apostas aqui? Não, Mar, você inibiu o pessoal aqui? Vamos lá, vamos lá. Antes de eu falar o que o pessoal no Zoom aqui escreveu, vamos lá ir no YouTube. No YouTube. Quem dá mais? Quem escreveu? A Dilson Coléco aqui foi no começo do século XX e a Ellen disse que é Paulo Freire. Vigodski. A Camila falou que foi Vigodski, a Dilson falou que foi Dewey e o professor Nelmar disse que foi Anis Teixeira. Quem mais? Tem mais alguém aí no YouTube que falou diferente? Não? No YouTube, o Tiago Oliveira falou que foi Moran. Moran. Bom, vocês viram que são de épocas diferentes, pessoas diferentes. Então, parece que questões antigas que já foram escritas ali no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, assim, eu tenho lido esse texto, quem me apresentou esse texto foi o professor Ernest Hamburger, quando eu estava com ele na Estação Ciência e aí eu ficava contando de algumas coisas que eu estava fazendo, etc, super animada e o professor Hamburger falou assim, Roseli, e você já leu o Manifesto? Aí, quando eu peguei esse texto e existem várias edições aí, tem que ser um livro de cabeceira, um texto de cabeceira, ele é curtinho, tem umas 19 páginas e ele já foi reeditado, então tem um link aqui que depois vocês vão poder pegar. Esse aqui foi num evento, ele está na revista de estudos pedagógicos, foi publicado em 1984, ele tem o texto na íntegra, aqui eu coloquei só duas páginas só para vocês terem uma ideia aqui dos autores, então você tem ali Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Sampaio Dória, Anísio Teixeira e, bom, algumas pessoas importantes que vale a pena não só ler as 19 páginas aproximadamente que você tem aqui, mas vale ler a biografia de algumas dessas pessoas para entender o contexto e como era importante nessa época ali, 1930, essa fase foi muito importante, pessoas se mobilizaram com uma preocupação da gente conseguir alavancar o desenvolvimento do nosso país, mas de uma forma inclusiva, de não ter educação de um nível para um, educação do outro, então vale a pena vocês se debruçarem em todos os aspectos que estão tratados e a gente tem, inclusive a professora Diana Vidal fez uma releitura também desse manifesto há alguns poucos anos atrás, então existe muita literatura de pessoas que com propriedade, pessoas que compreendem a área de educação em profundidade fazem uma releitura desse texto de 1932 e trazem para hoje, então muitas das questões que estão colocadas aqui são super atuais, então quando a gente pensa nas atividades da gente lá, voltando que eu sou da engenharia, e a gente fica angustiado porque fala assim, puxa vida, eletrônica, computação e engenharia avançaram tanto, o ser humano já consegue projetar, mandar naves espaciais, daqui a pouco vai ter missões tripuladas indo para Marte, e a gente não consegue resolver problemas muito básicos, né? Então, desculpa aqui, angustiada com esse tipo de coisa, a gente fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa, então se a gente tem o computador, a gente tem internet, a gente consegue chegar lá na escola, a gente consegue ter acesso aos professores e os alunos, a gente consegue descobrir o que está acontecendo nas escolas para entender se essas escolas são como era a escola onde eu estudei ou se ela é diferente, então a gente começou a fazer uma série de trabalhos tentando entender o contexto das escolas atualmente e como é que a gente conseguiria estar contribuindo com as tecnologias de internet, de computação, para que mais rapidamente a gente conseguisse fazer com que aquilo que o manifesto lá de 1932 colocava pudesse estar acontecendo em termos de transformações pedagógicas, dessa formação integral, dessa formação que amplia os seus horizontes, que te dá um instrumental para você conseguir aprender para a vida, né? Então, a gente enxerga que a gente tem uma situação aqui de uma espiral, né? Eu quero que eu possa começar na escola com atividades com maior supervisão, com questões e problemas mais simples, mas que eu consiga promover a possibilidade de que esses estudantes, né? Consigam, essas crianças e jovens consigam ganhar aí cada vez possibilidade de enfrentar problemas de maior complexidade, com maior autonomia, com mais rigor. Então, seguindo ali, né? As metodologias que a gente utiliza para investigação científica para a vida. Então, eu começo com explorações mais livres, atividades dirigidas, mas a ideia é que os meus alunos aí consigam, à medida que eles vão ganhando, né? Possibilidades, que eles possam decidir quais são os temas que eles querem investigar. E mesmo ali, a Escola da Ponte e a Mori Lima, ela trabalha, né? É claro que alguns alunos, quando eles não têm autonomia, eles precisam ser mais sugestionados, mais supervisionados, mas o que eles estão tentando é fazer esse tipo de coisa. Só que, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar também, a gente tem ali em 1932, a gente tem a Escola da Ponte, que foi em 1976, mas de 1976 para cá, até por conta da eletrônica e da computação, o mundo está muito acelerado, né? Essa questão da gente ter os celulares, esse monte de tecnologias, faz com que as coisas, o gap, inclusive, o fosso digital, ele está atrapalhando, ele está fazendo com que as oportunidades para as pessoas, se eu tenho alguém que tenha desenvolvido as competências necessárias para este milênio e alguém que não desenvolveu, a distância entre essas pessoas, em termos de potencial de trabalho, ela é muito maior do que, por exemplo, meus pais são imigrantes e vieram para o Brasil na década de 60, eles estudaram em escolas rurais, escolas que eram multisseriadas em Portugal, só até a quarta série, eles não tiveram oportunidade de estudar mais do que isso, cruzaram o Atlântico quase que sem dinheiro e conseguiram vir para um país que oferecia oportunidades, conseguiram se desenvolver no mundo do trabalho, não conseguiram ter oportunidade de voltar a estudar. Hoje, é cada vez mais difícil, se as pessoas não conseguirem desenvolver as competências, elas estão numa situação muito mais desfavorável, de melhoria de vida do que a gente tinha quando a gente estava ali na década de 60, década de 70, então que competências que a gente precisa para agora? Vou tentar só acelerar um pouquinho aqui, que competências que a gente precisa? Existem vários textos, aqui eu coloquei um só que eu tenho usado muito nos trabalhos da gente, mesmo antes da nova BNCC, a gente ficava tentando entender quais que eram as competências, principalmente estudos europeus, porque eles têm vários países juntos ali trabalhando no esforço conjunto, então você vê que dentre as competências que são essenciais para a vida, eles mencionavam uma série de coisas que a gente já trabalhava nas escolas, mas a questão de entender a tecnologia, de abrir as caixas pretas, de entender como é que as coisas funcionam, como é que elas são feitas, não só consumidores de tecnologia, é uma competência importante, a competência digital, então eu conseguir utilizar os recursos que a gente tem hoje, não só os recursos mais convencionais, de eu poder compartilhar arquivos, de eu compartilhar vídeos, mas de eu poder usar ambientes de simulação, ambientes de autoria individual, ambientes de autoria colaborativa, então essa competência digital, para eu descobrir oportunidades, para eu poder ganhar mais autonomia, então são coisas que são muito fortes e que se a gente não trabalhar rápido nisso, a gente está comprometendo aí as gerações que estão dentro das escolas agora, e também a questão de espírito de iniciativa e empreendedorismo, não no sentido mais comercial, mas no sentido de flexibilidade, da pessoa perceber que o conhecimento, ele é importante e que eu posso estar desenvolvendo soluções para problemas, eu posso estar reconhecendo problemas que existem e criando trajetórias, não ficando esperando que eu vá encontrar um emprego para eu poder ter uma remuneração e conseguir cuidar da minha vida, de ter um outro tipo de posicionamento em relação à vida, ao conhecimento, e que não são, tudo não é trivial, não estou falando aqui, gente, que isso é fácil, mas a gente tem, são os desafios, e a escola, a escola é um lugar extremamente importante, é o lugar mais importante, porque se em casa eu não tiver como me desenvolver, principalmente para as pessoas que têm menos condições nas suas casas, eu preciso da escola como espaço para desenvolvimento dessas competências para a vida, aqui, fazer mais um comentário, deixa eu só ver o tempo, Roseli, posso só fazer um comentário que apareceu aqui, que é de algo que apareceu nos dois slides atrás, muito bom, vou voltar para os dois slides atrás, aqui? Não, quando você falou das novas oportunidades, das novas universidades, ou seja, que é mais fácil começar do zero com uma ideia nova, é muito mais difícil implantar em uma instituição que já tem uma trajetória, um novo modelo. Então, tem duas falas, uma da Madalena Oliveira que diz o seguinte, há uns 30 anos temos essas discussões na educação, mas o que acontece para não conseguirmos avançar nas propostas ativas e questionadoras? Esse é um ponto. Mais à frente, um pouco, a Leopoldina Possidônio Silva coloca a seguinte fala, a realidade nossa aqui na Escola Quilombola é um trabalho voltado muito à escola, à comunidade, resgatando a cultura e trabalhando com o empoderamento e valorização da nossa história, que tem sido muito significativo. A minha leitura foi algo que começa com uma trajetória e é o outro que está posto como uma escola tradicional. Eu queria que você comentasse. Então, a gente reproduzir modelos é mais fácil. Então, já era assim, há 30 anos atrás funcionou para não sei quem, então vai funcionar agora. É mais fácil, esse é um discurso recorrente. Mas quando a gente acompanha mais de perto quem são os egressos das nossas instituições, quais são as oportunidades que eles estão conseguindo ou não estão conseguindo, isso faz com que a gente não consiga ficar parado. Então, acho que assim, tem que ter coragem para mudar, dar trabalho para mudar, mas depois que as coisas entram em regime, os resultados que você obtém, eles compensam. Então, se a gente tem certeza de que não está bom, a gente precisa fazer diagnóstico, a gente precisa se apoiar na literatura, a gente precisa se apoiar em outras experiências e a gente tem que começar por algum ponto essa mudança, que pode ser uma mudança mais radical ou pode ser intermediária. Vou dar experiência do que a gente tem feito, por exemplo, a USP é uma universidade que surgiu ali na década de 30, fruto até de todo esse esforço desses intelectuais na época, foi uma resposta àquele período, de que até o slogan da USP é ciência vences, pela ciência vencerás, porque se acredita que para a gente conseguir avançar é preciso que a gente invista em educação, invista no conhecimento. Mas, assim, o que a gente tem feito muitas vezes no ensino superior em escolas mais antigas ou iniciativas, por exemplo, como a USP que foi implantada na Zona Leste, que a gente tem a IACHE, então a IACHE, como ela era nova, ela foi implantada num modelo um pouco diferente, então ao invés de você ter a fragmentação de departamentos, ela foi montada de uma outra forma, mas, por exemplo, a gente que está na escola politécnica, muitas das experiências que a gente tem feito têm sido por meio de algumas disciplinas optativas, então a partir das disciplinas optativas a gente testa algumas ideias e a partir dos resultados a gente verifica se de repente aquilo pode ter impacto no currículo, então esse repensar o tempo inteiro e a gente não ficar fechado só na experiência da nossa instituição, mas a gente conseguir dialogar com outras e a gente criar uma comunidade de aprendizagem em torno dos temas que nos interessam, isso acho que é o caminho, então aqui, no caso da cátedra, a gente está formando uma comunidade de aprendizagem em relação à formação de professores, como é que seria o ideal no nosso país para que a gente conseguisse ter formação inicial de professores, então esse é um dos objetivos da nossa cátedra, a professora Bernadette Gatti está coordenando um esforço de cartografia para entender quais são experiências inovadoras que envolvam a interdisciplinaridade e que tenham evidências de coisas que sejam interessantes para a gente conseguir a partir disso dar outros passos, então o caminho é se a gente está insatisfeito e já fez um diagnóstico do jeito que está não está bom, a gente tem que mudar, essa mudança pode ser uma mudança mais rápida, mais intensa, mas ela precisa ser fundamentada, ela não pode ser só na intuição, porque você está mexendo com outras pessoas, mas não pode ter medo de mexer, você tem que estar sempre avaliando. Alguém quer complementar, Nalmar? Ou alguns dos nossos colegas? Eu já tinha, Roseli, até colocado aqui no chat um comentário, essa questão acho que pode ser melhor entendida se a gente diferenciar entre fundamento, entre modelo e entre solução. Copiar uma solução pode não ser ajustada a um outro contexto, agora um modelo ele pode ser estendido e aplicado a diferentes problemáticas, diferentes situações e um fundamento é algo que pode ser nesse caso definidor de toda uma postura. Então, isso que você está falando sobre pensar que para construir autonomia é preciso atividade, é preciso realização própria de cada sujeito vivenciar o processo que aprende, isso é um fundamento. Isso pode ser estendido para diferentes modelos, alguns modelos tipo Escola da Ponte é um modelo mas você não vai copiar Escola da Ponte mas você pode gerar soluções ajustadas a cada realidade. Eu estou achando esse caminho que você está trazendo fantástico e estou já ficando aqui ansioso para introduzir essa questão mais premente, mais da nossa atualidade. E quando você fala dos fundamentos eu volto para cá ler e entender direito o que essas pessoas propunham aqui porque ele é um texto que trata não só da educação básica mas ele trata da educação como um todo. Professor Nilson, viu que você se manifestou por favor. Então, Roseli está sendo ótimo te ouvir e eu acho que você começou a falar da Escola da Ponte e já deu a vacina para a gente da Amorim Lima que é uma escola pública porque a Escola da Ponte é outra realidade é outra coisa mas apesar de você ter vacinado mostrando a experiência interessante da Amorim Lima houve uma colega que fez uma pergunta logo de início dizendo quer dizer que esse é o modelo agora acaba a escola tradicional e entra o modelo Escola da Ponte Amorim Lima e isso o Naumar acabou de contemplar agora isso realmente não é por aí eu acho que não há a possibilidade não é uma questão de gosto não existe a possibilidade de todas as escolas serem tipo a Amorim Lima ou a Escola da Ponte essa história de escolas modelo escolas experimentais escolas especiais assim isso sempre existiu não é sempre e o modelo mais famoso talvez seja da década de 60 70 do Summer Hill na Inglaterra a escola fundada por Neil que existe até hoje e é interessante eu tive um aluno que foi fazer estágio seis meses lá em Summer Hill e voltou e fez um seminário para nós para contar como é Summer Hill hoje quantos alunos tem Summer Hill hoje tem 50 alunos 52 alunos caríssimo qual é a moda de alunos quer dizer a maior quantidade de alunos bloquinhos assim né é filho de chinês rico que para evitar a educação que é cuidada inteiramente pelo estado na China põe o filho para estudar em Summer Hill enfim eu não tenho dúvida de que é agradável o meu orientando que veio de lá disse tem alunos com nove anos que não são alfabetizados e isso não é problema para ninguém porque na hora que ele decide ser ele se alfabetiza em pouco tempo não é então vale mais essa esse ambiente de liberdade utópico e tudo e ela existe até hoje agora existe ocupando um lugar que eu acho que é altamente interessante defensável aqui no Brasil a gente teve dezenas de experiências desse tipo teve a escola Lumi ainda tem a escola Lumi mudou um pouco mas está aí mas que são é impossível pensar nessas experiências sistematizando sistemas o sistema de ensino o sistema de educação pública não pode funcionar a meu ver como a escola da ponte ou Samer Hill ou Lumiar ou nenhuma dessas aí tem que haver espaço para todas essas experiências mas essas experiências tem em comum uma marca elas não são generalizáveis elas são experiências particulares tópicas e pensar o sistema educacional pensar como Humboldt como Anísio Teixeira como os pioneiros em 32 é pensar a educação o sistema educacional e aí está muito mas muito distante da experiência da ponte do Pacheco é muito bom foi por isso mesmo que eu trouxe a vacina da EMF aqui de São Paulo porque ela não é uma escola com poucos alunos como é o caso da escola da ponte mas a articulação que foi uma das questões que os nossos colegas colocaram essa articulação de você ter professores de você ter a comunidade querendo a mudança foi uma coisa ali que foi construída mas acho que isso é importante o que aparece ali o que é possível em outras escolas ou não mas eu acho até quando a gente fala fala de tempos e espaços é importante a gente agora pensar que quando a gente traz para o contexto da educação as tecnologias eu trago algumas possibilidades diferentes que se eu pegar só no contexto da escola a escola mais formatada com tempos e espaços com paredes diferente da Amorim em que os alunos ali eles têm disciplinas diferentes o professor sai correndo etc será que com as tecnologias digitais a gente consegue outras alternativas mesmo em escala em larga escala ou não de novo não trago respostas eu vou trazer algumas possibilidades tanto de pesquisa quanto de algumas implementações reais para a gente pensar e quando a gente fala de tecnologias digitais hoje a gente não está falando só do computador da internet a gente está falando de outras coisas agora a gente começa a ter uma série de objetos aí na sociedade que vão começar além do celular você vai poder ter carros autônomos já são coisas que no futuro próximo isso vai acontecer então as gerações que a gente está formando hoje na educação básica elas vão viver um mundo bem diferente a gente chama até de tecnologias exponenciais se a gente for olhar hoje a gente está com o celular na mão com câmera etc mesmo as camadas menos favorecidas das populações já começam a ter acesso a esses dispositivos na década de 60 quando meus pais vieram aqui para o Brasil como é que a gente se comunicava com os parentes que ficaram do outro lado do Atlântico era por carta escrita à mão hoje a gente instantaneamente a gente consegue falar então a gente está com o mundo aqui super acelerado e com uma série de potenciais de coisas que a gente vai discutir aqui nos próximos slides então a gente tem aqui um mundo acelerado com novos desafios novas oportunidades a gente está vendo como é difícil até a gente conseguir se manter num determinado emprego porque esse mundo está pedindo pessoas mais criativas mais flexíveis que consigam colaborar sendo que na educação básica em geral a gente aprendeu a trabalhar de forma individual e isso continua depois no ensino superior cada um com seu livro fazendo a sua tarefa ou mesmo quando faz uma atividade em grupo a gente divide cada um faz um pedaço depois você junta tudo é muito frequente você ver isso e não preparando as pessoas para realmente serem colaborativas outra coisa importante é que as pessoas também não são preparadas para tomar decisões baseadas em evidências a gente está vendo até as consequências que a gente tem tido de não ter pessoas que consigam realmente para a sua tomada de decisão conseguir aplicar o método da pesquisa da investigação científica para as suas vidas de conseguir identificar elementos e a partir desses elementos que ele encontra ali tomar decisão então uma das coisas que tem tem sido eu coloquei a sigla aqui em inglês porque quando a gente pega aí nos textos e até aqui no Brasil muita gente está usando já a sigla em inglês de STEM houve uma discussão muito forte como esse mundo está ficando mais tecnológico de que a gente tinha que formar mais pessoas para as carreiras de ciência, tecnologia engenharia e matemática mas aqui eu trago um outro tipo de discussão que a preocupação é como é que a gente trabalha com as diversas disciplinas de forma mais integrada e como é que a gente consegue na educação básica dominar minimamente essas áreas de uma forma mais integrada e mais conectada com a vida para que eu tenha um melhor instrumental para eu poder aprender ao longo da vida então não é uma matemática para eu passar numa prova uma matemática para eu conseguir entrar no ensino superior mas é a matemática aplicada à minha vida a tecnologia aplicada à minha vida então como é que a gente consegue trabalhar com essas áreas então como a gente fala de estino como é que a gente consegue trabalhar com essas áreas de uma forma mais integrada e aplicada à vida e a arte a arte aqui ela aparece no mais forte sentido do que representa a palavra arte mesmo da questão da sensibilidade da criatividade da capacidade de empatia de comunicação para que a gente consiga evoluir nesse sentido eu acrescento aqui quando a gente estava naquela discussão de eu ter os ambientes reais mas eu também ter ambientes virtuais e tecnológicos à disposição na escola para que eu consiga desenvolver minhas competências para que eu consiga aprender ao longo da vida porque por exemplo se eu só usar um instrumental convencional para poder explorar os materiais para a minha tomada de decisão na minha vida isso é muito pouco perto do instrumental que já está disponível eu consigo com simuladores utilizando computadores perceber coisas que iriam demorar muito tempo se eu tivesse que observar no mundo real então será que eu consigo criar modelos descrever esses modelos para o computador simular esses modelos no computador e tomar decisão a partir disso então na educação é muito importante que a gente comece a trabalhar com isso já na educação básica nesses ambientes virtuais e tecnológicos para que eu ganhe potencial para a minha sequência na aprendizagem ativa vou passar por alguns exemplos de novo a nossa preocupação é sempre conseguir sair daqui de questões mais simples e que eu consiga fazer com que mesmo na educação básica os indivíduos já se preparem e aqui eu coloquei a palavra tecnológica também que anteriormente nos slides eu tinha colocado pesquisa científica mas é muito importante que a gente também coloque a questão da pesquisa tecnológica porque hoje a gente tem mais meios disponíveis que a gente consegue usar inclusive na educação básica para desmistificar as tecnologias para eu não ficar achando que eu só posso ter acesso à tecnologia se ela já vier pronta e eu vou usar então como é que eu consigo colocar alguns materiais na educação básica onde eu vou abrir as caixas pretas eu vou identificar problemas eu vou me sentir empoderado para resolver os problemas desenvolvendo novas soluções envolvendo tecnologia e quando a gente fala aqui de tecnologia em geral são coisas relacionadas aí com a computação eu não vou passar esse vídeo mas esse é um vídeo que eu recomendo para vocês assistirem ele foi produzido em 95 e ele é um bate-papo entre duas pessoas muito interessantes aqui o Paulo Freire e o Seymour Papert que quando a gente fala de computador na educação não dá para a gente não olhar profundamente o que esse matemático que foi o Seymour Papert na Cisáfrica do Sul e que trabalhou muito tempo trabalhou com o Piaget e trabalhou por muito tempo no MIT ele é um dos pioneiros que a gente precisa conhecer em profundidade a linguagem logo ela tentou ser introduzida aqui no Brasil mas não foi muito bem compreendida então o que eles discutem aqui nesse vídeo não se restringe à questão do computador mas eles discutem muito a questão do processo de ensino-aprendizagem como é que eles enxergam as perspectivas da escola em alguns pontos eles concordam em alguns pontos eles discordam é bastante interessante ouvir essa discussão para quem tem interesse nessa área na questão de educação e tecnologia aqui tem uma pessoa que aparece nesse vídeo aqui bem novinho também que é o professor Valente da Unicamp e a gente vê que tanto a questão do próprio Paulo Freire como as várias pessoas importantes do MIT tiveram uma influência muito grande nesse grupo da PUC de informática e educação e tiveram uma influência também muito forte na Unicamp a gente teve aí professores Marvin Minsky além do Seymour Papert que frequentavam muito esses ambientes nesse período aqui então vale a pena para quem quer entender mais profundamente não só ouvir esse bate-papo mas poderia se aprofundar um pouco o outro vídeo que eu considero bem importante para quando a gente fala de computador e por que é importante o computador na vida da gente para que ele serve esse vídeo aqui de 19 minutos mostra um outro pioneiro na área de interação humano-computador que ele na tese de doutorado dele em 1963 ele implementou porque também não era só teoria ele tinha que ter ali os fundamentos etc de escrever qual era o modelo mas ele precisava ter uma implementação física para que ele pudesse coletar resultados e ele conseguir fechar o ciclo ali e esse professor Ivan Schuterlant ele é vivo ainda e ele na época ali em 1963 ele conseguiu provar porque até então antes dele fazer essa implementação você se comunicava com os computadores ou com cartões perfurados ou com outros mecanismos em que você colocava ali uma batelada de números de dados deixava o computador rodando e depois de algumas horas ou dependendo de qual fosse a complexidade do seu sistema depois de alguns dias você ia lavar o resultado e se você tivesse colocado uma vírgula bom um ponto no caso deles um ponto no lugar errado ou alguma coisa assim você tinha que modificar e passar por esse processo novamente então nesse vídeo o pessoal do Lincoln Lab lá no MIT ele descreve a importância da interatividade da interação do humano com o computador então ele fala que à medida que o humano vai fazendo algumas suposições então você modifica alguma coisa se você instantaneamente tem uma realimentação do computador você pode perceber que o caminho não era bem por ali e o Puppert ele usa muito disso na linguagem longo para aprender matemática o que ele defende é que a criança seja numa interface gráfica ou um objeto físico se mexendo porque a primeira implementação dele do logo não tinha interface gráfica era com um objeto que o computador controlava o movimento desse objeto depois com as interfaces gráficas ele vira um objeto na tela do computador mas se a criança quisesse fazer um determinado percurso ou desenhar uma figura geométrica ela dava comandos para o computador e a partir disso ela via o resultado então o Seymour em 68 ele introduz essa ideia de que a programação do computador e o debugging que é você verificar se deu certo se não deu certo que isso faz com que as crianças tenham meios para pensar sobre seu próprio pensamento e aprender sobre sua própria aprendizagem não vou me estender muito aqui mas isso aqui dá uma conversa de horas só sobre o trabalho do Puppert etc mas um dos seguidores do Puppert o professor Mitchell Hesnick que é da equipe ali também e que ele coordena o grupo do Lifelong Kindergarten no MIT ele é conhecido também como Lego Professor ele é um jornalista de formação inicial mas que atua nessa área de educação há muitos anos e uma das contribuições além de toda a contribuição conceitual na literatura que ele tem que faz com que a gente consiga compreender aquilo que ele escreve é essa plataforma Scratch a plataforma Scratch acaba sendo uma evolução do logo em que ele permite o que ele defende como sendo uma plataforma para aprendizagem criativa por quê? por meio da programação mas numa forma muito fácil porque é por blocos as crianças elas ampliam a linguagem elas conseguem dar comandos para o computador fazer aquilo que eu quero né então eu consigo construir narrativas eu consigo construir jogos então ao invés da criança jogar o jogo apenas a criança pode modificar um jogo ela pode desenvolver um jogo ela pode construir narrativas e ela percebe que é ela que está mandando o computador fazer as coisas né então e outra coisa que é importante também é o conceito ali de comunidade aprendizagem porque nessa plataforma do Scratch você tem também o conceito de remix colocado ali então se eu produzo autoria de alguma coisa e eu coloco nessa plataforma eu posso permitir que outros modifiquem aquilo que eu já criei para gerar outros produtos e você consegue ver a árvore né você vê toda a árvore ali de construção de quem que modificou um projeto original no que que ele se transformou então ele é um convite a criatividade não vai dar tempo de entrar nele agora mas de novo o MIT tem tido muita influência nesse tipo de assunto existem outros lugares mas essa referência que ela é importante tem tido bastante interação também com o Brasil em 1980 esse arquiteto aqui o professor Nicholas Negroponte foi o criador ali junto com outros professores do MIT do Media Lab e o Media Lab ele tem justamente essa vocação né de estar misturando as áreas essa interdisciplinaridade ela é intrínseca e de criar um ambiente favorável não só a parte de pesquisa mas a inovação em 2005 ele traz uma provocação falando que a eletrônica ela pode ser o que custa caro não é objeto físico em si mas a inteligência de projetar esses dispositivos e ele propõe aqui um projeto a gente participou desse projeto temos muitos resultados de coletas de dados em escolas reais em que foi colocada uma introdução mais massiva mas de computadores que foram projetados e que a ideia era que eles pudessem ser modificados para atender as especificações de um ambiente educacional então o que é um dispositivo que deveria atender para o propósito de educação que deveria estar na mão de cada um dos professores de cada um dos estudantes para atividades educacionais então esse aqui foi um esforço grande de se tentar colocar esse tipo de dispositivo dentro das escolas para que se pudesse utilizar e extrair as informações afinal o que a gente precisa para a educação é o computador que está no escritório ou é alguma outra coisa diferente não só em termos de hardware mas dos programas de como é que isso funciona aqui eu poderia ficar o dia inteiro falando só desse projeto de quais foram achados quais foram dificuldades etc mas eu vou voltar um pouco para cá nesse mundo com internet com coleta de dados com a possibilidade hoje as crianças não tem ainda um computador por aluno mas a maioria das crianças mesmo crianças pequenas estão com um celular na mão que não foi um produto produzido para crianças não é um produto desenvolvido para ser usado na área de educação mas ele acabou virando um produto de varejo que está chegando nas mais diversas camadas da população e que muitas vezes não usam os recursos disponíveis se você pegar um celular hoje ele tem vários sensores ele tem possibilidades ali de atuação eu posso fazer muito mais do que a maioria das pessoas faz com esse dispositivo mas ele não foi um dispositivo produzido para esse fim e ele às vezes entra dentro da escola como um inimigo porque ele acaba criando ruído ao invés dele ser usado para a área de educação aqui vai uma longa conversa mas quando a gente volta de novo para a minha figurinha uma coisa que é muito importante que corresponde ao que a gente tem de possibilidades hoje é que com a internet e com alguns padrões de interoperabilidade algumas coisas que foram definidas hoje a gente vê e para a área de pesquisa acadêmica agora a gente está sendo obrigada a ter os repositórios onde quando a gente coleta dados que são usados para pesquisas a gente deve disponibilizar esses dados de forma aberta para que alguém que queira reproduzir aquilo que eu coloquei no meu artigo científico tenha acesso aos dados para ver se vai ter reprodutibilidade então hoje com o compartilhamento de dados ao invés dos dados ficarem cada um no seu computador a gente pode ter esses repositórios onde eu vou criando informações que estão disponíveis que são compartilhadas e que a gente consegue desenvolver projetos onde eu posso fazer perguntas cada vez mais complexas porque eu não vou ter que coletar todos os dados eu tenho muitos dados abertos que podem ser utilizados porque antes quando você fazia um projeto em geral você fazia a pergunta da pesquisa e você tinha que criar toda a estratégia para coleta de dados para análise de dados dependendo da área hoje principalmente na área de saúde a gente tem visto esforços de colaboração que fazem com que a gente consiga ter resultados muito mais rápidos graças a esse esforço de colaboração então falando de colaboração também trago aqui a questão da dificuldade que a gente tem no Brasil ainda que mesmo quando a gente tem esses mecanismos de colaboração a postura em geral dos brasileiros ela é uma postura eu estou falando de novo geral gente é claro que tem gente que a gente tem sempre os outliers a gente tem sempre as pessoas que fazem um bom proveito das coisas nos momentos em que as oportunidades aparecem mas em geral a gente tem tido uma postura no Brasil quando a gente tem esses esforços de colaboração não de autoria a gente você pega na Wikipedia por exemplo se você for olhar a massa aí de pessoas que acessam a Wikipedia brasileiros a grande maioria acessa para buscar conteúdos e não para colaborar e gerar conteúdos né então existem várias tecnologias que são disponíveis hoje mas a gente sempre tem um atraso na entrada né para utilizar essas ferramentas e essas possibilidades a nosso favor esse livro aqui ele discute mais de um ponto de vista de empresas né de como é que as empresas estão conseguindo mesmo com investimentos menores elas acabam usando a própria colaboração dos usuários em seu benefício né então a própria Wikipedia é um exemplo disso ela consegue se manter sem que eles precisem contratar as pessoas para produzirem todos os conteúdos as pessoas que são usuárias elas são também produtoras de conteúdo e colaboram então ou mesmo o crowdsourcing né esse termo de crowdsourcing ele está sendo usado em vários aspectos que mesmo às vezes sem uma recompensa então algumas pessoas em alguns sistemas às vezes você oferece algum tipo de compensação para esse usuário quando ele colabora mas mesmo sem compensação você tem às vezes pessoas que conseguem ali colaborar uma coisa parecida com essa é o próprio Linux quando a gente fala de software né a gente tem uma comunidade ali de desenvolvedores e cada um deles acaba se beneficiando porque ele não teve que investir tanto tempo para fazer tudo mas quando ele precisa resolver algum problema técnico ele tem ali toda a comunidade né ele consegue fazer tudo mais rápido porque ele tem não só o produto ali de software mas ele tem acesso à comunidade de desenvolvedores esse tipo de conceito de colaboração em massa por que que eu trouxe aqui porque eu sempre fico pensando os professores tem tanto a dizer e em geral né as soluções que a gente tem visto na área de educação elas são muito de cima para baixo então alguém faz coisas e que leva lá para a escola é a apostila né é a forma de trabalhar mas hoje como as pessoas estão conectadas ao invés de eu usar toda essa conexão para ficar nas redes sociais às vezes reclamando a gente poderia estar usando né se bem articulado todo esse potencial de professores autores né que podem ser autores para estar produzindo mais rapidamente soluções para a área de educação aqui de novo é uma provocação né e o uso de tecnologias da educação básica até a corporativa ela não garante resultados né a gente precisa de estratégias que possam estimular a criatividade o desenvolvimento das habilidades as expansões de horizontes então o que a gente precisa não é um professor facilitador né eu acho que o professor tem que ser um provocador né então esse é o papel principal que eu vejo do professor hoje não é para ele ficar mastigando as informações e levando elas de um jeito muito fácil para o seu aluno mas dele estar ali provocando né jogando desafios para que esse estudante consiga fazer boas perguntas e conseguir desenvolvendo confiança criativa né e o que que a gente precisa garantir acesso né eu acho que os meios de comunicação tem que funcionar eu preciso garantir que possa haver interação entre os próprios aprendizes e interação com os professores supervisores mediadores etc né como fazer isso seja no ambiente né físico seja no no ambiente digital é uma outra coisa que também tem estado muito em evidência é essa coisa maker né as pessoas estão usando muito esse essa palavra maker e aqui acaba caindo de tudo né porque eu posso ter os espaços makers na comunidade que são ambientes mais livres mas como é que é a questão do maker dentro da escola e com finalidade de aprendizagem quando a gente está trabalhando com crianças e com jovens das referências que eu tenho visto nesse percurso com uma qualidade muito interessante eu destaquei aqui algumas delas né então você tem por exemplo um pessoal muito forte em Harvard que coletou resultados de pesquisas na prática principalmente com esse projeto Project Zero e que está descrito nesse livro numa linguagem muito acessível né de como é que você consegue realmente colocar a teoria em prática então esse é um livro uma boa referência que ele mostra como é que a gente pode fazer aquela exploração mais livre né que está ali com atividades dirigidas dentro da escola para promover experiências ativas aqui de aprendizagem e tem um brasileiro que é importante também que ele tem muitos materiais produzidos que é o professor Paulo Blixstein que ele ele estudou aqui na USP fez graduação mestrado aqui na USP depois ele fez um mestrado no MIT no grupo do Pappert então novamente aqui a influência do Pappert quando a gente fala de computação de uso né de tecnologias computacionais na educação depois ele faz o doutorado com um ex-orientado do próprio Pappert o Paulo foi professor em Stanford atualmente ele é professor de Colômbia o grupo do Paulo tem produzido coisas muito interessantes esse conceito de FabLearn FabLab at school por quê? porque a preocupação é como é que eu crio experiências significativas né usando materiais desde materiais muito simples até alguns materiais sim né computacionais ou computador o computador como ferramenta de simulação o computador como ferramenta de projeto então acho que isso é importante tem outras iniciativas que são importantes também por exemplo de novo aqui a influência do Media Lab e do MIT nessa área o professor Léo Bird também é brasileiro mas está há muitos anos lá no MIT e ele tem uma iniciativa que ele coordena junto com várias outras pessoas que é para incentivar a aprendizagem criativa então como é que eu trabalho com essa exploração mais livre atividades dirigidas para promover uma aprendizagem e eles trabalham bastante com tecnologias apesar de usar eletrônica de usar computação mas há uma preocupação de se usar outros materiais materiais de baixo custo não só o computador e a eletrônica etc e aqui vou fazer uma propagandinha também de uma aluna nossa que faz parte da colaboração inclusive junto com o pessoal do com quem a gente tem parceria no exterior tanto de Stanford quanto de MIT a Cássia desenvolveu no mestrado dela e está desenvolvendo um outro trabalho agora no doutorado em que a gente queria entender numa escola real no ensino fundamental é uma preocupação muito grande que as pessoas estão querendo agora tem que botar mais uma disciplina na escola porque as crianças tem que aprender a fazer programação tem que aprender eletrônica então a gente tem muito receio disso entrar como mais uma disciplina dentro da escola de uma escola ainda mais fragmentada então aqui nesse experimento nesse projeto de pesquisa o que a gente queria entender será que é possível desenvolver um currículo que seja colocado na educação básica no ensino fundamental 2 mas em que a gente consiga trabalhar a questão da computação de introduzir eletrônica mas que a gente consiga ter ganhos de criatividade então que as crianças que vivenciarem essas experiências elas conseguem desenvolver uma aprendizagem criativa ela vai aprender a mexer nos objetos fazer a programação fazer com que ele consiga ter o resultado mas eu vou ter impacto também na criatividade então aqui a gente trabalhou junto com o pessoal da área de psicometria com alguns instrumentos para medir a criatividade e aqui a gente trabalhou tanto numa escola pública quanto numa escola privada para a gente poder verificar se era possível porque dependendo da estrutura que você monta e das estratégias para aplicar o currículo você pode ter resultados muito diferentes então não basta só olhar quais são os conteúdos que eu tenho que trabalhar e eu trabalho cada um de um jeito e eu vou obter os mesmos resultados as estratégias de como como conduzir as atividades como provocar os alunos se eu vou seguir ali uma receita de bolo e ele vai fazer exatamente igual ou se eu crio provocações eu posso ter resultados muito diferentes aqui a gente pode eu acho que a gente podia agora ops peraí que aqui vocês já estão cansados duas horas e meia na internet há muito tempo opa porque o link está mudando só parar aqui um pouquinho antes de eu contar um outro exemplo deixa eu ver podemos integrar robótica com as disciplinas tradicionais então esse é justamente o nosso desejo de que a robótica não entre como mais uma disciplina que era aquilo que a gente estava falando por exemplo se os alunos têm interesse de investigar algum assunto ele vai usar a robótica porque ele quer resolver um determinado tipo de problema eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho Ellen deixa eu ver Paulo Blixen vai estar conosco isso mesmo vai ter um dos encontros ele já confirmou que vai estar conosco no encontro Roseli eu tenho uma pergunta aqui e a Andréia Schmidt também fez uma colocação que ela talvez pode repetir a professora Lívia Cavalcante ela coloca o seguinte professora cada vez mais os professores universitários evidenciam uma certa preferência por alunos autônomos o que fazer na educação básica para estimular isso e a Andréia faz uma fala com relação ao processo formativo do professor a ideia de trazer esses recursos para o ensino gera algum tipo de angústia nos professores que já estão porque de repente ele se vê com a pressão de ter que fazer uma série de coisas trazer uma série de inovações que ele nunca experimentou ele não tem conhecimento para uma ação que pode gerar uma angústia para alguns para outros só abre o caminho então eu acho que viver viver neste momento que a gente está vivendo traz muita angústia porque como eu falei para vocês as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito rápida muito rápida se a gente for ver quantos acontecimentos quantas coisas diferentes quantas invenções etc a gente está num momento um pouco caótico que a gente foi preparado para um mundo que andava devagar em que as transformações tecnológicas eram mais lentas em que uma pessoa de repente se ela conseguia aprender um ofício mesmo que não tivesse feito ensino superior ela conseguisse uma colocação profissional talvez ela ia ficar a vida inteira trabalhando naquilo e hoje a gente está vendo que as coisas mudaram muito mudaram muito e eu tenho visto muitas pessoas que elas não estavam preparadas para isso por exemplo se ela não está preparada para uma frustração se a empresa onde ela trabalhava fechou ou então se ela foi cortada daquela empresa por alguma razão a possibilidade dela se readaptar então existe uma série de questões que são muito importantes de serem desenvolvidas que não estão só na questão da dimensão tecnológica eu acho que a tecnologia ela trouxe uma série de oportunidades para a gente a gente consegue como eu falei para vocês antes para eu conseguir me comunicar quando eu era criança com os parentes que a gente tinha em Portugal a gente tinha que se comunicar por carta hoje a gente se comunica instantaneamente isso é muito bom mas por outro lado do ponto de vista profissional a gente está vivendo ou por exemplo uma coisa que me angustiava muito há alguns tempos atrás eu não conseguia ler ler não no primeiro eu não conseguia responder no primeiro momento eu não conseguia responder todos os e-mails que eu recebia mas eu conseguia ler logo em seguida eu já não conseguia mais ler todos os e-mails que eu recebia hoje eu não consigo ler todas as mensagens que eu recebo no WhatsApp porque é muita coisa o computador trabalha num relógio que é muito mais rápido do que o relógio do ser humano então as coisas acontecem exatamente é coisa de suicídio entre os adolescentes excessiva exposição na internet então assim a gente está num mundo hoje muito diferente em que a gente precisa conseguir inclusive ter uma formação continuada para os professores para que a gente consiga dar conta de todos os desafios que a gente tem sem que a gente enlouqueça porque a gente não pode assumir também todas as responsabilidades né então como é que a gente consegue ter um ecossistema na escola que dê conta de tratar e que coisas que sejam mais repetitivas mais mecânicas que eu possa mandar o computador fazer que o computador faça e que os professores e outros profissionais da área da educação tenham um tempo humano né pra poder tratar com as questões né e aí o que que é fundamental é fundamental que a gente consiga documentar as experiências que a gente tem as dificuldades que a gente tem que a gente consiga usando né os métodos aí da pesquisa científica mais rapidamente dar conta de entender né quais são as situações que se colocam e quais são alternativas não pra gente ah então agora como computador e internet deixou a gente nesse ambiente alucinado vamos desconectar né vamos desligar tudo e vamos vamos voltar pra o que a gente tem não é esse o caminho a gente precisa viver no mundo que a gente tá hoje que tem uma série de vantagens mas que tem uma série de coisas que a gente começou a fazer de um jeito desordenado né e confuso porque a gente tem que aprender com o que existe né não tá escrito ainda muitas das coisas não estão escritas ainda de como que a gente faz e uma das coisas que acabou acontecendo também na escola foi assim puxa então a humanidade tá gerando tantos conteúdos que eu preciso colocar todos os conteúdos porque as pessoas tem que decorar todos os conteúdos na escola pra eles poderem estar preparados e o que a gente tá observando é que eu não preciso ficar decorando tudo até porque muitas das coisas que as crianças e os jovens às vezes decoram três meses depois da prova ele já não lembra mais nada e pior do que isso ele não conseguiu aprender os conceitos porque pra ele aprender os conceitos e conseguir aplicar os conceitos em diferentes contextos essa aprendizagem ela tem que ser mais efetiva mais significativa não é só decorar uma memorização e responder em prova ou decorar uma técnica mas depois na hora que ele tem um problema de verdade ele não consegue entender como é que aquilo se aplica então Roseli eu tenho uma pergunta curiosa sobre o passado e o futuro do espaço maker eu me lembro no passado passado alguns anos atrás que nós tínhamos eu acompanhei várias escolas de base com projetos e tal e a ideia do espaço de sucatas em que os estudantes traziam sucatas ou recuperavam velhos eletrodomésticos ou montavam inventavam coisas novas isso era o passado do espaço maker agora a minha pergunta é um pouco sobre o futuro por exemplo o professor maker eu vivi eu estive um tempo breve lá em Stanford na época que o Paulo Blikstein estava lá ainda e assisti o fim de uma aula de um orientando do Paulo 10 minutos finais e era assim os alunos eram professores da periferia não era exatamente de Palo Alto é a periferia distante escolas mais pobres cada um de vocês recebe 50 dólares e vocês tem duas semanas para trazer um projeto olha só que interessante não é uma grande fortuna mas a escola financiava uma ação e dava um tempo para os professores desenvolverem esse projeto ora eis uma coisa que eu gostaria de ver acontecer aqui professores desafiados a produzir projetos com protagonismo de estudante agora eu penso que o futuro do espaço maker é uma escola maker de certa maneira as investigações inclusive de história procurar a história pessoal de cada estudante o seu passado os seus antepassados quem migrou de onde para onde ou seja eu acho que nós estamos vivendo uma transição delicada que não passa só por computadores individuais é claro que vai ganhar com isso mas tem a ver com a mobilização de professores e estudantes para a invenção o que você acha Roserita? Eu concordo totalmente e a gente tem alguns slides aí na sequência que eu mostro um outro caminho que a gente fez um pouco diferente desses porque nesses aqui você cria espaços na escola e você conduz atividades de exploração livre atividades dirigidas então você tem que ter professores que já conheçam esse tipo de abordagem e é o professor que está introduzindo esse tipo de estilo de trabalhar na escola então aqui o Paulo faz uma coletânea são dois volumes que não é ele escrevendo mas é ele trazendo várias experiências em escolas diferentes com professores de verdade de como é que eles estão desenvolvendo experiências significativas usando essa abordagem maker que os alunos fazem aí você tem escolas de toda natureza escolas maiores menores escolas onde você tem um espaço escola onde você leva os materiais para dentro da sala de aula então são realidades diferentes então nesses dois eles fazem isso mas uma coisa que me angustiava muito e que eu coloco depois em alguns slides é que não dá para a gente esperar fazer todo o processo de formação dos professores para que os professores consigam se sentir aptos para fazer as transformações a gente tem dois milhões e meio então eu ficava pensando assim puxa será que não tem jeito assim da gente provocar para as escolas até para as escolas sentirem que elas precisam fazer algumas coisas de um jeito diferente e cada uma aprender qual que é a melhor abordagem para a sua respectiva escola então tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e que a gente consegue ver formas diferentes de chegar a resultados interessantes então esse aqui que está vindo dos mais novos para os mais velhos criando esse potencial e com professores mais preparados para conduzir as atividades esses materiais aqui ajudam a se preparar para isso esse é um caminho e concordo com a Andréia e com quem colocou aqui que na formação continuada e na formação inicial a gente precisa preparar para isso porque como é que eu vou aprender as mais diferentes disciplinas sem essa possibilidade de mexer com materiais de verdade só me contando que uma coisa é assim eu posso até acreditar mas na hora que eu preciso colocar aquilo em prática sei lá a física do ensino médio eu não consigo nem consertar a minha bicicleta se ela quebrar na forma em que a física é trabalhada na maioria das escolas porque ela é uma física do papel em que eu resolvo ali uma equação mas eu não consigo ver aquilo no mundo real então esses espaços seja dentro da sala de aula seja um laboratório transformando aquele laboratório de informática num laboratório diferente agora de experimentação de criatividade a gente vê aqui nesses materiais e mesmo aqui na rede de aprendizagem criativa que são pessoas não só professores mas tem aqui às vezes ativistas da área que estão trabalhando com isso em ambientes dentro e fora da escola então esse grupo aqui da rede de aprendizagem criativa vale a pena conhecer também porque eles estão tentando formas diferentes de até aprender olha como fazer isso em larga escala aqui tem um autor deixa eu ver se vai dar tempo aqui tem um autor que eu queria compartilhar com você que o Daniel não sei não está aqui mas o Daniel me disse que ele conhece esse autor também que a gente quis fazer um projeto no mestrado de uma aluna minha porque eu falava assim caramba eu queria tanto ter aprendido música e eu não tive a oportunidade eu estudei em escola pública depois segui a minha trajetória mas assim eu sempre fui apaixonada pelo som do piano principalmente mas durante a minha vida não tive a oportunidade de aprender e eu fiquei falando será que não dá para a gente poder fazer alguma coisa já que a gente tem o computador e tem a internet será que a gente consegue levar a oportunidade de uma iniciação básica a música mesmo em escolas onde eu não tenho algum especialista em música a gente pegou isso como exemplo a gente poderia ter pego geografia a gente poderia ter pego qualquer coisa mas a gente quis pegar música até para não ter conflito com o professor de geografia ou com qualquer outro dessa natureza porque até o começo da década até meados da década de 70 educação música era uma disciplina obrigatória em muitas escolas públicas no Brasil francês também era uma disciplina obrigatória e com a expansão do sistema de educação pública o que acabou acontecendo como eles tinham que colocar as crianças dentro da escola e não tinham professores de francês não tinham professores de música qual foi a solução simples que foi adotada quem me responde qual foi a solução simples ali na década de 70 quando tem que aumentar o número de matrículas tem uma disciplina obrigatória de música eu não tenho professores acaba com o francês acaba com a música foi exatamente o que aconteceu exatamente quando eu estava na educação básica aí por isso que eu peguei essa disciplina se a gente pega o Swanwick o Swanwick é um autor interessante por quê? porque ele fala que quando a gente vai aprender a introdução a música etc ele coloca que a composição a execução e a apreciação tem que vir primeiro porque elas permitem o envolvimento direto com a música a paixão já a técnica e a literatura sobre música elas vão prover o conhecimento sobre música então ele fala que a gente tem uma espiral de desenvolvimento então a gente tem que começar com as crianças com coisas lúdicas de eu escutar os barulhos eu mexo nos objetos e ele começa com essa espiral do desenvolvimento ele começa pela composição musical então eu ainda não sei o formalismo da música mas eu começo a compor e a gente se encantou por isso porque a gente fala assim mas em ciências também devia ser desse jeito porque o que adianta eu ter a literatura de eu saber de eu saber qual é o formalismo da ciência ou de eu ter as respostas prontas se eu não tive a oportunidade de observar de formular hipóteses e de eu formular estratégias para verificar se as minhas hipóteses são verdadeiras ou não que é um pouco do que o próprio Papert fala com o logo no logo eu tenho uma ideia eu faço uma hipótese eu vou lá coloco em prática e se o resultado não dá o que eu quero eu vou lá modifico e eu consigo ter pistas ali de por que que não deu certo da primeira vez então esse autor aqui que é da área de música ele nos ajuda muito e a gente tem várias publicações aqui com a Irene Fischmann que essa aqui é a Roseli e com a Suzana Krieger que é da área de música e também a professora Liane Hent que é lá da Federal do Rio Grande do Sul onde a gente trabalha muito com a questão da iniciação musical e a gente trabalha também com essa perspectiva de como é que a gente pode usar as tecnologias hoje disponíveis na escola para uma iniciação musical já que a gente não tem instrumentos musicais a gente não tem especialistas ainda na escola mas a gente pode ter esses professores mais interdisciplinares que, puxa matemática e música tem tudo a ver arte e música tem tudo a ver história e música tem tudo a ver que esses professores pudessem se a gente tivesse plataformas que permitissem isso a gente fez um projeto do CNPq que ele precisa agora de uma readequação tecnológica porque a gente fez para o momento que a gente tinha linha de escada então em 2003 quando as pessoas não tinham uma internet como a gente tem hoje que a gente só conseguia ficar se comunicando ali de uma forma mais eficiente com o chat a gente criou algumas ferramentas para que as crianças pudessem se conectar começar algumas atividades e depois elas podiam se desconectar quando ela vai fazer uma atividade de mais longa duração e depois ela se conectasse novamente e compartilhasse suas produções e aqui tem uma coisa por exemplo esse portal de educação musical ele tinha duas entradas diferentes uma entrada mais lúdica para as crianças porque as crianças querem ser surpreendidas então elas entravam pela porta elas iam descobrir quem eram os moradores desse prédio alguns moradores trocavam iam e voltavam então as crianças querem ser surpreendidas e desse outro lado a gente tem a entrada para esses mesmos conteúdos e materiais para os professores porque aqui eles tinham uma sequência lógica ele tinha por exemplo alguns cursos de formação etc e tinha também às vezes alguns planos de aula alguns desafios e ele conseguia ter uma comunidade de aprendizagem aqui de professores de como trabalhar com iniciação à música numa escola se eu tivesse possibilidade de usar algumas ferramentas a gente tinha várias ferramentas musicais aqui que tinham propósitos diferentes então alguns de eu conseguir reconhecer sons de eu conhecer os instrumentos e aqui uma série de outros jogos mas o principal era uma ferramenta de composição musical que a gente poderia ter eu não lembro quantas crianças colaborando então tem umas cadeirinhas aqui porque eu poderia ter simultaneamente sei lá cinco crianças e um professor e as crianças podiam desenhar a música então aqui no eixo horizontal é o tempo e aqui eu tenho as notas musicais as crianças podiam escolher os instrumentos cada instrumento tinha uma cor elas podiam desenhar a música elas podiam modificar também músicas que esse sistema ele carregava então músicas conhecidas de repertório mais popular e elas tinham uma série de desafios que elas podiam e aqui o que a gente quis foi ilustrar eu posso ter a criança sozinha fazendo uma atividade de aprendizagem a partir de um desafio que foi colocado eu posso ter uma exploração mais livre dessa criança eu posso ter essa criança com algum coleguinha eu posso ter a criança com o professor então aqui a gente mostrou várias situações de como a gente poderia estar trabalhando com uma atividade criativa seguindo os princípios lá do Swanwick para começar na área de educação musical a gente tinha também o Hall da Fama então quando as crianças faziam suas composições elas podiam mandar para o Hall da Fama para que outras pessoas pudessem ouvir sua composição tinha um desejo aqui que a gente não conseguiu na época apesar da gente ter uma parceria com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo a diretora mudou quando a gente estava ali e a gente acabou não concretizando que a última etapa ali do nosso projeto era de tempos em tempos escolher algumas dessas composições e que as crianças pudessem ir e ver a orquestra tocando a composição que as crianças tinham feito usando a plataforma então aqui é para provocar para pensar no fundo o que a gente queria era será que dá mesmo em tempos de linha de escada de eu trabalhar com uma atividade que estimula a autoria que estimula a criatividade e mesmo que eu não tenha um especialista em música na escola o professor poderia ser um mediador desse processo de iniciação assim como a iniciação a música pode ser iniciação a ciência a alguma área específica ainda que eu não seja especialista se eu tiver apoiado nesse tipo de ambiente gente tem várias outras coisas são seis e cinco eu vou passar voando nessa parte aqui mas a gente pode se houver interesse de vocês fazer no outro dia outras coisas existem várias outras possibilidades tecnológicas atuais já no mundo do consumo isso aqui não é mais laboratório de pesquisa a gente já tem várias coisas de realidade virtual de realidade aumentada de dispositivos que já existem vou pular rapidinho aqui aqui um exemplo de realidade aumentada aqui quando a gente trabalhou no projeto UCA numa escola aqui na periferia de São Paulo em Paralha de Taipas os alunos além de eles produzirem seus próprios jogos jogos para as crianças menores etc eles fizeram algumas aplicações de realidade aumentada porque como tinha câmera nos computadores assim como tem hoje nos celulares aqui os alunos desenvolveram algumas aplicações que quando você mirava aqui era um aluno os alunos da escola esses aqui são alunos do Fundamental 2 que eram os nossos monitores na disciplina eles eram voluntários monitores e eles nos ajudavam a bolar atividades para os coleguinhas aqui eles bolaram uma atividade que quando você tinha um mapa mundo pendurado na parede eles colocaram alguns marcadores nesse mapa que com alguns dos aplicativos que eles desenvolveram quando você mirava a câmera para o mapa ele colocava informações diferentes então por exemplo se eu queria estudar a religião um deles colocou lá quais eram as religiões predominantes em algumas regiões do planeta o outro eu já não me lembro quais eram os conteúdos mas era assim era como se o computador fosse a lente que dependendo do interesse do aluno mirando no mesmo objeto que era o mapa que estava pendurado na parede ele ia ver informações diferentes então aqui o que que interessa não é só ter conteúdos prontos mas como é que eu coloco esses jovens os alunos os professores como protagonistas a escola como protagonista a escola trazendo coisas que possam ser úteis para outras escolas então aqui nesse caso era um exemplo de jovens produtores de conteúdo de geografia e que eles quiseram usar esse tipo de tecnologia porque a gente contou que tinha isso no nosso laboratório eles ficaram curiosos e eles falaram será que a gente pode? Pode aqui um outro exemplo onde a gente tem alguns cartões que a câmera tem uma câmera aqui ela filma os cartões e esses cartões produzem música por quê? porque crianças que tem muita dificuldade motora não conseguiam trabalhar com musicoterapia e nem fazer iniciação à música porque elas não conseguiam usar instrumentos musicais então a gente estava construindo instrumentos musicais com cartões que o computador consegue com uma câmera reconhecer aqui de novo provocações e vocês vão ter esses slides aqui outras coisas que a gente fez por exemplo a gente reconstruiu São Paulo ali onde tem a Catedral da Sé em 1911 essa cidade era diferente então a partir de plantas numa cooperação com o pessoal do patrimônio histórico da cidade de São Paulo a gente fez aqui são reconstruções em realidade virtual isso aqui não são fotos de verdade isso aqui é um ambiente em realidade virtual que ele foi todo modelado pelo computador e que eu posso com óculos de realidade virtual eu posso estar olhando ou eu posso salvar alguns vídeos dessa reconstrução e assistir num celular então existem várias possibilidades hoje de eu visitar um museu que tenha materiais então existem várias coisas aqui por exemplo aqui a gente fez um ambiente virtual do Rio de Janeiro a gente pegou plantas imagens de satélite etc e a gente fez uma reconstrução tinha um sistema que a gente desenvolveu para o catavento que você conseguia voar em cima do Rio de Janeiro então eu posso não ter dinheiro às vezes para ir para o Rio de Janeiro mas eu poderia se eu quero estudar geografia etc aqui um outro exemplo está na internet vocês vão ver o link depois aí vocês podem acessar a gente andou fazendo vários trabalhos com o pessoal da área de arqueologia num lugar que é de difícil acesso a gente fez alguns vídeos 360 a gente fez algumas reconstruções de alguns achados arqueológicos de uma pedra gigante que tem a gente fez algumas reconstituições então esse tipo de coisa por exemplo os alunos talvez não possam ir para um trabalho de campo nos lugares que eles gostariam porque é perigoso porque é longe inacessível mas hoje é possível até num vídeo aqui do Youtube 360 você ter uma aula com o professor de arqueologia lá no lugar onde ele está fazendo o achado tem várias possibilidades aqui são exemplos de coisas por exemplo em museus é claro que aqui as crianças estão dentro do simulador não é um simulador na tela do computador ou que eu estou usando um celular aqui é um simulador para aprender um pouco sobre o fundo do mar no museu então são tecnologias e não é no museu no hemisfério norte esse aqui é um museu aqui em São Paulo quem não foi no catravento cultural visite acho que já deve estar aberto agora com todas as máscaras etc vocês conseguem entrar tem um outro que a gente faz um outro simulador e claro que aqui é um pouco de ficção científica também porque você não consegue nem nesse aqui nem nesse como são só 30 minutos de experiência a gente brinca um pouco com ficção porque eu não consigo fazer uma viagem muito longa no espaço só em 30 minutos mas a gente brinca um pouco numa linguagem parecida com o que você usa no próprio cinema só que no cinema você tem uma narrativa que tem começo meio e fim quando eu estou num ambiente desse num museu por exemplo dependendo do que as crianças fazem nessas ilhas de interação a viagem pode ser diferente ela tem múltiplos caminhos possíveis então eu aprendo em muitos lugares mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é por que que demora tanto se o Brasil tem tanto conhecimento sobre educação sobre boas práticas pedagógicas e o brasileiro é tão apaixonado por tecnologia por que que as coisas demoram tanto pra chegar na escola então como é que a gente pode acelerar os processos então uma opção que a gente adotou em alguns dos nossos trabalhos foi pensar nas tecnologias de comunicação e de computação também como cavalo de troia como é que a gente às vezes encanta por causa da tecnologia mas no fundo a gente quer entrar dentro da escola pra entender qual é a pedagogia que foi o que a gente discutiu ali no começo e antes de falar disso porque às vezes a gente tem muita resistência ah mas meu aluno não tem internet ele não tem dinheiro pra comprar um computador a minha escola é pobre etc então começa muita coisa e puxa já tô há 20 anos nessa estrada né eu já tô ficando cansada quando a gente teve um computador por alunos foi em 2007 a gente já tá em 2020 o tempo tá passando muito rápido né então acho que uma coisa que é muito importante é a questão das políticas públicas né por exemplo quando a gente fala de TV digital entendeu o modelo de TV digital que foi implementado aqui no Brasil ele tem um monte de oportunidades ainda não exploradas porque além de ir o sinal de TV a gente pode pegar carona e mandar outras informações junto porque a banda ela tem parte sobrando pra você poder mandar outras informações pros dispositivos computacionais não só pra TV então se eu tiver um receptor de TV digital eu posso fazer outras coisas que quem depois quiser discutir isso tecnicamente a gente pode estar conversando né mas o que eu acho que é importante na TV é que ela é uma comunicação que vai de um lugar ou de vários lugares né mas de um pra muitos ela tem uma capacidade enorme de transmissão unidirecional só que ela tem uma programação né mas é muito importante que a gente fortaleça as TVs educativas né e que elas consigam ter capilaridade nacional aqui na cidade de São Paulo eu tava zapeando aí pelos vários canais de TV digital a gente tem coisas incríveis e que isso ainda não tem cobertura nacional não tem né outra coisa que é extremamente importante a qualidade da internet ela tem que ser compatível com a demanda educacional porque esse negócio de falar que tem internet banda larga na escola e a mesma banda larga que você teria pra uma pessoa você coloca na escola e fala que a escola tem banda larga é um absurdo né então a gente tem muitos lugares no nosso país que não tem cobertura e a gente não destravou ainda o FUST cujo propósito era justamente conseguir levar pros lugares onde é economicamente mais difícil que a gente no imposto que a gente paga né nas telecomunicações que a gente consiga viabilizar isso então assim tem que ter né não é é inadmissível que a gente ainda tenha professores estudantes que não tenham dentro da escola e fora da escola né em relação a dispositivos de acesso quantos livros quantos simuladores quantos conteúdos audiovisuais quantas ferramentas de autoria individual colaborativa seja pros alunos seja pros professores cabem num dispositivo que pode durar ali uns três anos se for bem cuidado né mesmo que ele seja bem utilizado então isso não é custo isso é investimento e a gente continua aí olha desde a época do Pappert o Valente lá no ICAMP e tantos outros aqui a professora Beth Almeida etc várias pessoas batalhando na área a professora Lea Fagundes lá no Rio Grande do Sul e a gente continua no atraso acho que a gente tem que calcular o quanto que a gente já perdeu por estar indo de forma tão lenta porque na hora que eu consigo me conectar de um jeito melhor e criar comunidades de aprendizagem com os professores a gente vai longe bom voltei para a minha figurinha e o que eu quero é aqui que o professor me provocou professor Menezes como é que a gente vai lá né então assim o que angustiava muito a gente é poxa eu tenho tecnologias para educação mas está provocando alguma transformação alguma inovação é muito importante a gente inovar na educação para a gente formar inovadores né e inovadores aqui no melhor sentido de inovação social né e o que a gente percebeu nos muitos projetos que a gente tem feito a Andréia falou bastante da questão da formação dos professores mas o que a gente tem percebido pelas coletas nas pesquisas nos vários projetos que a gente tem feito é que o que é muito mais crítico seja para professores seja para alunos é essa questão da mentalidade né o mindset quando o professor acredita que ele pode começar a fazer as coisas de um jeito diferente e ele se coloca né para aprender as coisas acontecem né e aí a gente tem vários exemplos que eu não vou conseguir apresentar hoje mas só vou abrir o caminho aí para vocês olharem né então assim dar acesso a tecnologias para professores e alunos acho que até pegando aquela frase Paulo Freire tem uma frase mais ou menos parecida com como é que é que a educação não transforma o mundo mas a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo então a gente acredita muito nisso né e aqui a gente fez aí uma pequena modificação disso né que promovendo a mentalidade positiva nas pessoas e dando acesso às tecnologias para que eles busquem conhecimento para que eles colaborem para que eles descobram para que eles inventem para que eles criam e para que eles percam o medo eu esqueci de colocar percam o medo né principalmente para os professores né a gente tem muito medo de errar e o próprio Papa te fala que errar ali faz parte do processo porque na hora que eu estou tentando se eu errei puxa não é assim vou fazer de outro jeito mas eu tirei as informações eu analisei e eu volto né então se a gente segue por esse caminho aí sim a gente consegue ter pessoas empoderadas para conseguir transformar o mundo é isso que a gente acredita o programa Febrasse ele nasceu nesse espírito então quem não conhece convido a dar uma olhada no que que é a Febrasse então a Febrasse não é simplesmente uma feira na verdade a Febrasse é uma armadilha uma brincadeira é uma estratégia que a gente bolou porque a gente estava longe mas a gente queria poder conhecer os professores da educação básica né que são mais de aí de 2.500 2.500.000 a gente tem aí 50 milhões de estudantes mais ou menos estão na educação básica talvez meus números estejam mas a gente queria poder criar essa mentalidade positiva então ao invés de ficar explicando como é que são as tecnologias quais são as melhores práticas pedagógicas o que a gente cutucou as escolas foi de fazer com que seus alunos começassem a fazer boas perguntas então a gente tem um comercial na TV inclusive você tem ideias criativas quer mostrá-las para o mundo acesse já o site as crianças e os jovens em geral ficam entusiasmadas e querem e elas vão lá e provocam os professores e a gente também tem alguns professores que provocam seus alunos mas a gente começou com as crianças assistindo TV assistindo as postagens que a gente colocava na internet e indo atrás de professores porque eles queriam espaço para fazer os projetos deles e como o brasileiro tem a mania de só o que é valorizado no exterior é que é importante a gente também queria avaliar se o trabalho ia ter nível internacional se a gente estava conseguindo desenvolver as competências nos alunos e nos professores orientadores então a gente conseguiu uma oportunidade hoje a gente tem outras que tem 80 países participantes que é super rígida que tem ganhadores de prêmio Nobel que são do corpo de avaliação que era para a gente poder tirar amostragens aqui daqui de baixo do que está acontecendo nas escolas passando por aqui levando para cá e a partir de uma cobertura na mídia colocando os nerds na moda brincadeira mas colocando os professores que estão experimentando que estão tentando fazer a diferença e os alunos para a gente conseguir impacto com pouco dinheiro porque aqui é um programa em que a gente tem pequeno investimento mas a ideia era como fazer alguma coisa pequena aqui mas que conseguisse coletar uma amostragem interessante daqui abrangente para que a gente conseguisse realimentar esse processo e a gente andou preparando também alguns cursos massivos porque apesar de existir Corsair EDX de existirem muitas coisas por aí afora muitos desses materiais ainda estão em inglês e não há cultura do brasileiro de ter autonomia para ir atrás de um curso dele fazer então a gente começou a disseminar alguns cursos começando com cursos mais básicos que a gente mesmo desenvolveu sobre o que que é a metodologia da pesquisa científica e tecnológica por que fazer feiras de ciências que não é festa a feira tem que ser estratégia para provocar o aluno provocar o professor para que ele se desenvolva e para que ele tenha um espaço para mostrar o que ele está fazendo e aqui a gente coloca nesses cursos online ferramentas para você identificar entender descrever projetos então aqui e a gente coloca principalmente numa linguagem acessível que tanto os alunos quanto os professores conseguem usar e ao invés de ser a professora Roseli falando no monólogo como hoje a gente coloca os próprios alunos e os próprios professores que estão fazendo coisas que a gente identifica quando a gente faz a febrasse eles são quem fala eles é que falam por que eu tenho que fazer um diário de bordo o que é um plano de pesquisa o que é um relatório por que é legal fazer projetos de verdade então eles se reconhecem um outro material que a gente produziu mais recentemente porque a gente viu que muitos deles e acho que teve alguém que perguntou assim como é que eu coloco a robótica dentro da escola a gente viu que muitos professores os alunos estavam fazendo tantas perguntas difíceis que eles estavam ficando meio sem chão porque os alunos queriam resolver problemas e para resolver os problemas que eles estavam identificando eles precisavam usar alguns recursos tecnológicos então eles estavam começando a aprender a usar arduino como é que eu uso um sensor como é que eu uso o atuador apesar de alguns a maioria dos professores ainda não saber usar essas coisas então aqui a gente fez uma plataforma que tanto os professores quantos alunos podem fazer ou se o professor tem um aluno que vem eu sou professor de matemática eu não sei usar essas coisas e o aluno no problema que ele quer resolver ele precisa disso o professor pode falar olha vai lá fazer esses cursos estão aqui nessa plataforma você vai aprender noções básicas de programação você vai aprender a programar um microcontrolador você vai conseguir fazer um aplicativo para o seu celular e a gente trabalha sempre com plataformas abertas e gratuitas aí a gente tem várias coisas que a gente pode depois falar para vocês e um material que a gente sentiu falta de fazer foi também dos professores autores então os professores que começaram a usar os materiais deste curso que os alunos poderiam fazer sozinhos mas os professores estavam querendo provocar os seus alunos para que eles entrassem na plataforma e descobrissem o que tem aqui tem alguns professores que começaram a fazer planos de aula é claro que a gente faz as provocações a gente faz cold days cold weeks que são atividades híbridas que antes eram presenciais agora a gente está fazendo também algumas atividades remotas com os professores e aí a gente dá um básico para eles dando sugestões e depois eles bolam como que eles acham que tipo de atividades que são interessantes e estão aqui postados os planos de aula e os resultados da aplicação desses planos de aula na escola desses professores que eles e a gente escolhe alguns a gente também não publica todos senão fica sem graça ele fala assim qualquer coisa publica não, tem que ser bom então se não fica bom a gente fala para eles olha a gente está com o horário estourado aqui o Fernando já me falou a gente usa muito a questão da comunicação multiplataforma então para poder fazer as provocações e a valorização dos professores tem vários estudantes por exemplo essa menina aqui ela conseguiu identificar um problema lá na região dela que o pessoal construía moradias em cima de entulho e aí as casas com o tempo acabaram caindo então ela conseguiu desenvolver um material usando resíduos lá da região e aqui o caroço do açaí que é muito popular lá na região dela que é um resíduo para poder fazer tijolos para fazer as bases as fundações das casas de você construir a casa em cima de entulho você conseguir fazer num terreno mais firme tem vários aqui tem a menina aqui do Matapi lá de Abaitetuba que ela conseguiu melhorar a pesca de camarões e hoje ela tem uma empresa tem vários vários aqui não vou falar a questão de professores a gente todo ano tem um prêmio que é para os professores falarem como é que eles trabalham na escola tem laboratório maker na sua escola não tem como é que você incentiva seus alunos são todos os alunos são só alguns alunos são os que querem como é que você trabalha e isso aqui eles postam os vídeos isso acaba sendo um acervo para a gente poder entender como é que funciona a escola lá do Fernando do Ceará da Fernanda em Minas Gerais da Flávia em Fernando Osório porque que eles estão conseguindo ganhar prêmios internacionais com o protagonismo dos alunos deles de escolas regulares no caso desses dois são escolas regulares no caso dela apesar de ser uma escola técnica era numa área totalmente diferente do curso técnico que está presente no Instituto Federal Bom o meu tempo está estourado a gente tem também um dos indicadores é que a gente está conseguindo ganhar prêmios com escolas regulares não só com escolas privadas então a gente consegue ver o impacto de um professor que não fazia esse tipo de trabalho na escola e depois de um ano ou dois ele já consegue ter uma potência ele desenvolveu um trabalho com muita qualidade a ponto de conseguir fazer com que os alunos se tornem protagonistas não só entrando em boas universidades mas também conseguindo prêmios com seus projetos de pesquisa então isso é possível são professores orientadores provocadores o produto do trabalho o protagonismo dele é colocar os seus alunos com essa paixão descobrindo que carreiras eles querem seguir são estudantes autores que ganham autonomia para fazer uma série de produções de materiais que estão colocados aqui inclusive alguns já conseguem publicar artigos em revistas especializadas e alguns estudantes dependendo da área também produzem protótipos e já tem alguns alunos pedindo patentes e o que eu estou falando para vocês não são gênios são professores de verdade são alunos de verdade mas que eles estão aproveitando as oportunidades de aprendizagem que a gente tem de conexões usando as tecnologias ele não fica fechado dentro de uma sala de quatro paredes e refém só dos livros que estão disponíveis naquele espaço físico e o conhecimento do professor que está dentro daquele espaço eles estão ampliando os horizontes fazendo perguntas mais amplas e realmente eu acho que essa coisa de repensar os tempos e espaços aprender é a coisa mais importante que a gente tem que fazer na escola e começando numa situação supervisionada onde o professor principalmente tem que cuidar dos aspectos de segurança e de ética porque de acesso ao conhecimento o professor não pode se limitar só aquilo que ele já sabe ele precisa conseguir apoiar esse aluno para que ele inclusive aprenda junto com o aluno e eu já estourei tem tempo para uns dois comentários Fernanda com você desculpa o que a gente foi falando foi super empolgante a sua apresentação e eu acho urgente que a gente faça essa reflexão porque quando chega na universidade o meu aluno lá em física do estado sólido ele tem muito medo de se aventurar por conhecimentos que ele nunca viu e esse treino não vai ser feito lá ele talvez seja feito na escola em que ele pensa algo e depois experimenta tenta acerta erra e não fica sempre esperando que o conhecimento venha do professor para o aluno o conhecimento ele pode ter duas direções eu queria só fazer um comentário para quem está assistindo como a apresentação foi muito empolgante tem muito material esse material está no site da cátedra para quem quiser acessar depois e o vídeo vai ficar no youtube então eu acho que para quem tiver interesse em voltar a revisitar esses slides com esse monte de informação pode encontrar lá no site da cátedra e também perguntas que não tenham sido respondidas aqui vocês podem também encaminhar para a gente desde que vocês encaminhem também para onde que a gente responde a gente pode estar respondendo para vocês o comentário é o seguinte eu estou tentando aprender com você né Roseli eu sou seu aluno hoje então nesses mini cursos é difícil a aprendizagem ativa porque no máximo você faz uma mas nós estamos agora propondo na cátedra é bom que todos sabam uma articulação de muitos mini cursos que compõem um curso de extensão ora a aprendizagem ativa poderia ser parte da avaliação do curso de extensão seriam atividades criativas propostas pelos estudantes pelos nossos partícipes individual ou coletivamente ou seja nós também praticaríamos com os nossos participantes aprendizagem ativa nos cursos de extensão ou seja ao longo de algumas semanas o sujeito desenvolve uma atividade de autoria individual ou coletiva dentro do curso de extensão que pode ser uma associação de vários mini cursos com isso a gente pratica o que você está nos propondo nos nossos cursos de extensão muito legal acho que a autoria aprender a ser autor porque para o professor dar espaço para o aluno dele ser autor ele tem que ser colocado também nessa situação acho que isso é muito bom muito bom vou propor isso amanhã na nossa reunião muito bom Meneza que deveria estar completando aqui fazendo dando as palavras finais eu ainda estou aqui fascinado com esse volume de informação mas é fantástico é muito bom talvez isso já seja indicação de nas nas próximas edições a gente buscar talvez fazer uma uma segunda parte desse desse próprio tema vamos avaliar na programação e também anunciar que vamos ter uma outra oportunidade um encontro sobre arquiteturas espaços e inovação na educação que a professora Roseli está coordenando quando é Roseli me relembra a data vai ser dia 30 de novembro e 1º de dezembro de manhã 30 de novembro e 1º de dezembro durante dois dias das nove das nove da manhã ao meio de 30 é isso aí quem tiver ainda mais interesse a gente vai ter essa oportunidade de desdobrar e com a presença do Paulo Blikstein que estará conosco da Gabriela Celane também e de outros membros aqui do nosso próprio grupo tá bom? então Benezes a Nilson fez uma abertura maravilhosa entusiasmado e aí você faz o encerramento pronto bom o encerramento já é a proposta que amanhã nós vamos fazer uso do que aprendemos hoje com a Roseli a Roseli é a nossa coordenadora geral da cátedra e traz uma vitalidade porque toda a experiência do FEBRASI então ela é uma parceira de qualidade incrível e eu acho que a proposição que a gente está elaborando nos cursos de extensão ou seja de ter trabalho em que o partícipe vai estar semanas conosco eu acho que dá para botar realidade no que ela nos está contando e o interessante das falas da Roseli é que não é discurso diz olha vocês podem fazer ela já vai mostrando o que foi feito como é que anda e tal então é a riqueza dessa experiência faz para esse curso da Roseli uma coisa muito especial nós só temos que aprender eu fui aprendiz hoje e cumprimento Roseli e os nossos colegas por isso muito obrigada um grande abraço a todos fiquem todos bem e aí e aí Obrigado.